Boa tarde, gente. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live. Obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Obrigada a todos vocês pelo carinho de vocês, pela presença de vocês no meu trabalho. Sejam todos bem-vindos sempre. Valdei Game, seja bem-vindo. Uma ótima tarde para você. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Tudo bem, Valdei? Seja bem-vindo sempre, amigo. Tudo bem com você? Dicas da Fazenda, a paz de Deus. Amém, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Sejam todos bem-vindos aí na live, gente. Fiquem à vontade aí na live. Jesse Game, obrigada pelo carinho, pela sua presença. Uma ótima tarde. Gratidão aí à sua presença, à sua amizade. Ginelma Novaes, tudo bem, amiga? Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Fiquem à vontade aí na live. Gente, quem não conhece a Ginelma, bora conhecer ela, porque ela tem uma live maravilhosa, tem um trabalho maravilhoso. Dicas da Fazenda também, tem um trabalho maravilhoso, gente. Vou fazer um pouquinho de live com vocês, porque eu tô com trabalhos aí pra fazer de crochê, gente. Então não dá pra me ficar muito tempo na live. Ateliê de Costura, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela presença de vocês. Obrigada a todos pelo joinha. Deixa o joinha aí pra mim, gente. Tô terminando, gente, umas flores pra aquele tapete que eu tava fazendo. Aquele tapete de... Ah, tô fazendo flores aqui, gente, ó. Pra aquele jogo de tapete lá, é, marrom que eu tava fazendo, que eu terminei. Eu tô fazendo as flores, é... Pra colocar nele, gente, flor de aplicação. Tô fazendo uma amarela. Tô fazendo uma amarela. Hello, hello, my friend. Seja bem-vindo. Muitas graças. Obrigada pela sua presença. Obrigada a todos pelo joinha. Fiquei à vontade na live, viu, gente, pra fazer amigos novos aí, amigos bacana. Vou tá crochetando aqui um pouco aqui, fazendo umas flores. Fiquei à vontade aí na live, viu, gente. Eu nem ia abrir live, viu, gente. Daí eu resolvi abrir um pouco aí de live pra... Pra tá conversando aqui. Pra tá conversando um pouco e tá fazendo crochê. Deve ser enquanto eu faço umas flores aí de crochê. Eu vou conversando com os amigos, aí os amigos vão fazendo amizade. Obrigada a todos. Obrigada, Ginelma, pelo seu carinho, pela sua presença, viu, amiga. Obrigada a todos de coração. Obrigada. Tô com muito serviço, gente, de crochê. Canal Clavico, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Clavico? Seja bem-vindo sempre. Ricardo Game, obrigado pelo carinho, pela sua presença. Seja bem-vindo. Do Samy Silva, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada a todos pelo carinho, pela presença de vocês. Fiquem à vontade na live, tá, gente? Tô fazendo crochê aqui. Vocês vão fazendo amizade aí, viu, gente? Fiquem à vontade pra tá fazendo amizade. Enquanto eu tô fazendo crochê, ó, gente. Tô fazendo umas flores de aplicação aqui pra pôr naquele jogo meu de tapete de cozinha. Que eu coloquei no meu trabalho. Fiquem à vontade pra tá fazendo amigos novos aí, viu, gente? Tá olhando o trabalho do amigo. Fiquem à vontade pra ir nas lives por aí. Fiquem à vontade. Tô fazendo, gente. Vai várias flores no jogo de tapete que eu fiz. Eu tô fazendo uma amarela, ó. Olha que linda. Você viu, você viu, Jess? Que linda é essa? Olha a rosa, que linda. Olha, gente. A vermelha é linda também. Vermelha é mesclado. Essa aqui que eu tô fazendo é uma amarela. Tô fazendo. Comecei agora. É pra colocar naquele jogo marrom que eu fiz, gente. Que eu coloquei aí o videoaula do jogo de cozinha marrom. É flores pra mim aplicar nele. Eu vou fazer a videoaula dessa flor aqui de aplicação pra tá colocando no meu trabalho. Vai ficar super lindo esse trabalho, viu? Esse jogo de cozinha. Vou ficar pouquinho tempo hoje, viu, gente? Só pra vocês aí tá fazendo um pouco de amizade. Artes da Pathy. Boa tarde, amiga. Seja bem-vinda. Obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Fique à vontade na live, tá? Fique à vontade pra tá fazendo amigos aí. Pra tá vendo o trabalho dos amigos. Pra tá conversando com os amigos. Que eu tô fazendo crochê. Tô fazendo umas flores de aplicação pro jogo de tapete de cozinha que eu já coloquei aí no meu trabalho. Júnior RB, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua presença, amigo. Fique à vontade na live, tá? Obrigada pela sua presença. Gratidão pela sua amizade, pela sua passagem aqui na live. Obrigada aí. De coração. Tô fazendo aqui umas flores aqui de aplicação. Olha as flores, ó. Tudo bem, criadora Araújo? Gratidão pelo seu carinho, pela sua presença. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde pra você, Araújo. Tô trabalhando aqui umas flores de aplicação que eu tô fazendo aqui, ó. Pra pôr no meu jogo de tapete, aquele que eu coloquei aí no meu trabalho. Tô fazendo uma amarela. Tô com muito trabalho de crochê, gente, tá? Tô com muito trabalho de encomenda. Tá difícil até pra fazer live. Até pra fazer live. Eu ia abrir só um pouquinho de live. Eu nem ia abrir hoje, porque eu tô com muito trabalho pra fazer. Daí eu falei, vou abrir só um pouquinho e vou fazendo a flor aqui. Enquanto os amigos vão fazendo aí amizade, vão conversando. Vou ficar uma horinha aí só. Que bom, criadora Araújo, que você está bem, amigo. Fico feliz por você. Uma ótima tarde a todos. Um bom fim de semana, Eliana. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença, amiga. Seja bem-vinda sempre. Fique à vontade na live, viu, Eliana? Cláudia Leia. Ô, Ani. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vinda sempre. Fique à vontade na live aí pra estar fazendo amigos novos. Estar conversando com os amigos. Eu tô crochetando aqui, gente. Fazendo umas flores aqui. Eu tô cheia de encomenda, gente. Não tô quase nem entrando no YouTube. Hoje eu entrei pouco, porque... Eu tô fazendo umas flores aqui. Eu tô com um monte de crochê, de um monte de encomenda pra fazer. Zilda Santiago. Tudo bem, Zilda? Seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo seu carinho e pela sua presença. A paz de Deus, Eliana. Seja bem-vinda sempre, amiga. Uma ótima tarde. Um bom fim de semana aí a todos vocês. Que o Senhor vem nos abençoar mais e mais. Nelly Filho, obrigado pelo carinho e pela presença. Uma ótima tarde pra você. Um bom final de semana. Seja bem-vinda na live. Obrigada a todos que deixaram o joinha aí pra mim, viu, gente. Deus abençoe grandemente. A vida de vocês e o trabalho de vocês. Obrigada a todos vocês pelo carinho aí que vocês têm aí no meu trabalho. Gosto muito de crochê, mas não sei como fazer. Eu também não sabia como fazer, não, Eliana. Eu só que aprendi aí no YouTube. Eu aprendo com as professoras aí no YouTube. Essa flor aqui eu aprendi essa semana. Olha que linda essa flor. Essa flor eu aprendi essa semana, ó. Pra me aplicar nesse jogo meu de... Esse jogo que eu coloquei aí de cozinha. Tô fazendo uma amarela. Tô fazendo ainda, viu, gente. Olha o jeito que ela tá. Guerreiros da noite, caça fantasma. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live. Ivânia Matos Crochê. Seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho e pela presença, amiga. É, tô fazendo as flores de aplicação. Olha que linda. Essa é vermelho mesclado. Essa aqui é rosa, gente. Olha que linda a rosa. A rosa chiclete. Olha, ela é muito linda. Gostei muito. Ela é rasteirinha, gente. Ela não fica muito... Ela não fica muito pra cima baluada, não. Ela pra pôr no tapete, ela é bom. Eu tô fazendo uma amarela. Ela vai bastante flor nesse tapete, meu. Canal Saúde Verde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela presença. Fabiana Vieira. Seja bem-vinda, amiga. Trecos e Tarecos. Gratidão pelo carinho e pela presença. Lidia Artes Couto. Tudo bem? Seja bem-vinda. Mutante. Seja bem-vindo, amigo. Ótima live sua, viu? Gostei daquele jogo lá. O jogo lá é maravilhoso. Gosto muito de jogar aquele jogo lá. Gente, o Mutante tem também uma live maravilhosa lá. Gente, eu já tava jogando Mortal Kombat, daqueles mais antigos. É muito bom, gente, aquele jogo. Ah, eu gosto muito daquele jogo. Os antigos são os melhores. Tava lá jogando um pouquinho que eu cheguei da escola aqui. Prestigiei ele lá um pouco. Deixei um joinha, meu carinho lá. A gente não pode ficar muito tempo nas lives dos amigos, mas a gente vai lá, dá um joinha e fica um pouco lá pra dar visualização, participação, né, gente? Bom dia, Fuor. Seja bem-vindo, amigo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. A Zilda Santiago tá aí. Trecos e tarecos. Obrigada a todos pelo carinho de vocês. É, gente. Ó, tô aqui no crochê aqui. Tô com cheiro de encomenda pra fazer. Umas flores, né, gente? Ai, que linda. Tô fazendo aqui, ó. Tenho muitas flores dessa pra fazer. Tô fazendo uma amarela pra pôr nesse jogo de cozinha aí marrom que eu fiz, que eu já terminei, só falta as flores. Tudo bem, Guadalupe For? Não entendi, Guadalupe For? Verdade, vou em várias lives por dia. É, a gente tem que prestigiar os amigos, né, gente? A Jane Carvalho também tem uma live maravilhosa. Obrigada pelo carinho e pela presença. Jaime Pereira, gratidão pelo carinho e pela sua presença. Fiquei à vontade na live. Obrigada a todos pelo carinho e pelo joinha, viu, gente? Gente, a Jane também tem uma live maravilhosa. Bora conhecer também, gente. Não pode perder de conhecer os amigos aí que fazem live maravilhosas, que tem um trabalho maravilhoso. O Júnior também está aí, a Jane. A Josi Santos também, gente. Tem um trabalho maravilhoso lá. Bora lá conhecer também, gente. Fiquem à vontade pra ver minha playlist aí no meu trabalho, que eu vejo o trabalho dos amigos. Dou joinha. Obrigada a todos vocês pelo carinho e por estar passando o meu trabalho. Demi, seja bem-vindo, Demi. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença, viu, amigo? A gratidão pela sua amizade aí, pela sua passagem. Obrigada de coração a todos vocês. Cristina, Anne, obrigado pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vinda. Gratidão a todos vocês aí pelo carinho e pela presença de vocês. Eu tô aqui crochetando, gente, conversando com vocês aqui. Eu nem ia abrir live, gente, porque eu tô cheia de trabalho pra fazer de crochê. Eu tô com trabalho na casa de crochê. Amanhã é dia de eu trabalhar fora. Eu fico o dia inteiro fora trabalhando. E no domingo a família tá tudo aqui, né, gente? Então, daí a gente tem que tá aí dando atenção pra família. Sejam todos bem-vindos, gente. Quem não conhece o Demi aí, bora conhecer também. A Josi, a Cristiana, a Cristina, a Anne também. A Jane Carvalho. Trecos e Tarecos também tá aí. Jaime Pereira, Mutante também. Tem uma live maravilhosa. Daniela Vidal. Oi, minha linda. Boa tarde. Pela ginema. Daniela, obrigado pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vinda sempre, viu? Fica à vontade de ir na live pra estar conversando com os amigos. Amiga, você dá conta de trabalhar fora. Eu trabalho no sábado fora, viu, gente? Eu trabalhava dia de semana, como o meu patrão lá ficou desempregado. E daí eu fiquei só no sábado trabalhando. Agora ele voltou a trabalhar. Daí, então, eu tô trabalhando no sábado, o dia todo. Eu entro, assim, umas oito e meia, nove horas. E saio seis e meia da tarde, casa de família. Minutos com Bia. Paz de Deus no seu coração, seja bem-vinda sempre. Ezequiel Game, obrigado pelo carinho e pela sua presença. Gratidão, amizade de vocês. Rayana e Cristina, seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Jane, ainda não, Jane. Tá uma bela caminhada ainda. Ai, quem me dera, gente. As quatro mil horas tá longe ainda. Quem me dera. A arte da Pathy também está aí, viu, gente? Ó, gratidão pelo carinho e pela presença. Obrigada a todos pelo carinho de vocês. Olha, minutos com Bia, ó a flor de aplicação que eu estou fazendo aqui pra pôr naquele jogo marrom que eu fiz. Que linda que ela é. Ela é bem rasteirinha, gente. Ela não é muito, muito alta. Tô fazendo. Eu tenho um monte de flor dessas pra fazer, gente. Acho que umas 15, 20 flores. Tô fazendo o amarelo. Ó, o Nando, seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Olha, Nando, aqui, ó. Que linda essa flor de aplicação pra aquele jogo marrom que eu tava fazendo, ó. Que lindo. Dicas da Natura, eu tô fazendo também as flores. Nossa, ficou linda. Ficou linda essas flores, gente. Eu gostei muito. Essa mesclada aqui é mesclada, ó. Que linda que ela ficou mesclada com um vermelho com o mais claro. Eu tô fazendo uma amarela. Olha que linda amarela. Eu amei essa amarela. José Santos, obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Obrigada a todos pelo joinha, viu, gente. Ai, gente, eu nem abri porque eu tô com tanto trabalho pra fazer de crochê. Tô com trabalho na minha casa. Amanhã, dia, eu trabalho afora. É uma correria. Eu nem consigo entrar no YouTube amanhã. Se eu entrar, tá correndo também. O canal Cavico também está aí. Rayana e Cristina. Mutante também. A gente tem uma live maravilhosa. Eu já tava lá na live dele lá. Ontem eu perdi a live dele. Depois eu fui lá dar um joinha. Hoje eu consegui pegar a live dele lá do Mutante. Fiquei lá um pouco na live dele lá. Dei joinha pra ele lá. Participei um pouco porque a vida da gente é corrida, né? A gente tem que levar os filhos na escola. Tem que buscar, fazer almoço. Então fica complicado. Mundo da Adriana, seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Fiquei à vontade na live, viu? Obrigada a todos pelo joinha, viu, gente? Quem não conhece o Demi, gente, ó. Bora conhecer que ele também faz um trabalho maravilhoso. Esposo da Silvana, do Antunes. Os dois têm um trabalho maravilhoso. Bora conhecer, gente. Não pode perder. Conheço os amigos fiel aí, gente. Senhor, senhor, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Fazem amigos, gente. Pode ficar à vontade pra fazer amigos aí na live. 17 pessoas na live. Dá pra fazer bastante amigos, viu, gente? Porque hoje eu não vou ficar muito tempo de live. Daniela Vidal também tá aí. Ouro Família, seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Sua primeira vez aqui, né, Ouro Família? Fique à vontade na live. Seja meu amigo também. Deixe uma mensagem aí. Se inscreve no meu trabalho pra mim participar do seu trabalho. Minutos Combia também tá aí. Dica da Fazenda também. Doen Vlogs também tá aí. Boa tarde. Seja bem-vinda sempre. Obrigada pelo carinho e pela presença. Hello, my friend. Seja bem-vindo. Rick Norato também. Tá aí, gente, ó. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Sim, Nando. Eu nem abri, gente, live. Eu tô com tanta coisa pra fazer. Eu tô com a cabeça tão cheia, gente. Vocês não têm nem ideia da minha cabeça como ela tá cheia. Izane Basto. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live. A Fabiana também está aí, gente, lavando louça, mas tá escutando. Obrigada pelo carinho de vocês, pela presença. Tô crochetando aqui, viu, gente? Ó, podem ficar à vontade aí pra tá recebendo os amigos aí, conversando. Boa tarde, Ana Priscila. Seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Obrigada. Fiquem à vontade pra tá conversando, interagindo com os amigos aí, viu, gente? Vou ficar pouco tempo aí com vocês. Vocês aproveitam. Vem de duas pessoas na live. Saludo, Josué Aguirre Farro, gente. Seja bem-vindo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença. Seja bem-vindo, Josué. Gente, quem não conhece o Josué, bora conhecer ele também, viu, gente? Mundo da Adriana também está aí. Eu tô com bastante serviço de crochê, gente. Vou tá crochetando aqui, ó. Vocês vão fazendo amizade aí. Eu vou só tá cumprimentando aqueles que estão chegando. Vocês bora fazer amizade aí. Fiquem à vontade na live pra fazer amigos novos. Amigos bacana aí, ó. Os amigos aí, ó. De sempre. Ver o vídeo novo do amigo. Ângela Artesanato. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Ângela Artesanato. Tá aí, gente? A Jess também. A Josi. Obrigada a todos pelo carinho e pela presença. Obrigada pelo joinha, viu, gente? Vocês são maravilhosos mesmo. Obrigada aí. Coração, 21 pessoas na live. Tati Vlogs. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Um ótimo final de semana. Uma ótima tarde. Fique à vontade na live. Dorinha Castro. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live. Gratidão a todos vocês pela amizade de vocês. É a presença de vocês. 24 pessoas na live. Olha, gente. Tem gente me chamando de pão duro aí na live, viu, gente? Hoje eu tô muito sensível, hein, gente? Não briguem comigo hoje. Feliz, viu? As pessoas da live é o que falta prancar. Josiane, seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo seu carinho e pela sua presença. Um coraçãozinho pra você, amiga. Fique à vontade na live, tá? Uma ótima tarde pra você, viu, Josiane? Muitos coraçãozinhos pra você, amiga. Leti Trindade, seja bem-vinda, amiga. Uma ótima tarde, ótimo final de semana. A Ângela, a Tati também está aí, a Josi. Tatita também está aí, Tatita Vlogs. Essa é a Jessy. Canal da Adriana também está aí. Canal Clavico também. O ouro também está aí, causando aí, ó, pausado. Raiane também está aí, a Raiane Cristina. Obrigada a todos pelo carinho, 27 pessoas na live, gente. Fiquem à vontade pra estar fazendo amigos novos, viu, gente? Pra visitar o trabalho dos amigos também, que já são mais velhos. Lucas Moniz, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela presença. Uma ótima tarde. Fica à vontade na live, viu, gente? O Ivan Vieira também está aí. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Obrigada a todos vocês aí pela amizade, gente. Estou de Raiban. Seja bem-vindo, amigo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Maria TLS. Eu te procurei lá no Instagram. Não achei. Boa tarde. Seja bem-vinda, Maria. Gratidão pelo carinho e pela sua presença, amiga. O Demi também está aí. Obrigada a todos pelo carinho. Maria TLS. Olha a flor que eu estou fazendo pro meu jogo de tapete marrom, que está aí no meu trabalho. Essa vermelha mesclada. Olha que linda que ela está ficando, gente. Ela vai a flor. Ela vai as folhas. Ela vai um galinho também. Ela vai três borboletas. Estou fazendo uma amarela, gente. Eu gosto mais da amarela. Gostei mais da amarela, gente. Medicina. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Lucas Muniz. Obrigada pelo seu like. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença. Principalmente. Fique à vontade na live para estar conversando com os amigos. Para estar interagindo. Fique à vontade na live. Eu converso com os amigos. Faz amizade. 25 pessoas na live. Obrigada a todos pelo carinho. Riqui Norato também está aí. A gente também tem live. A Angela Artesanato também está aí. Senhor, senhor. A Lorena Rodrigues. Seja bem-vinda, Lorena. Gratidão pelo carinho e pela sua presença, amiga. Fique à vontade na live, gente. Casinha da Lucie. Seja bem-vinda. Dicas da Dri. Seja bem-vinda também. Gratidão pelo carinho e pela presença. Lorena Rodrigues. Trecos e tarecos. O Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Saludo, Lucas. A Raiane Cristina também está aí. O Medicina também está. Obrigada a todos pelo carinho, gente. 29 pessoas na live, gente. Olha, que maravilhoso. Vocês são maravilhosos mesmo. Obrigada a todos pelo carinho e pela presença. O Lucas está aí, viu, gente? Saludo, Lucas. Seja bem-vindo, viu? Hello, my friends. Ó. Muitas graças à sua presença aqui, viu, amigo? Obrigada a todos pelo joinha, viu, gente? Guia Augusto, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela presença. Gente, quem não conhece o Guia Augusto, bora conhecer também, viu, gente? Deixa um recadinho para o amigo lá. O Medicina também está aí, Raiba. Roberta, na sua humilde livezinha. Você gostou, né? Né, Raiba? Ai, meu Deus. E pescadores de Valeta. Boa tarde, pescadores. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vindo. O mundo da Adriana também está aí. Guia Augusto também, gente. Vamos fazer amizade com o Guia Augusto. Ele também é novo na live aí, ó. Que amigos novos. Obrigada a todos pelo carinho, gente. Estou aqui, acho. Pela segunda vez, né? Eu acho que você está aí também, né, pescadores? Acho que pela segunda vez. BatmanCraft, seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Loucura, loucura. É isso aí, BatmanCraft, ó. Gente, quem não conhece o BatmanCraft, também tem uma live bem top, maravilhoso, gente. É recebido super bem na live dele. Eu adoro ficar lá na live dele. Bora conhecer o BatmanCraft também. A Evelyn Real também está aí. Boa tarde, seja bem-vinda. O Lucas Muniz também. Guia Augusto também. Evelyn Real também está aí. Dando boa tarde a todos, gente. Bora conhecer a gente. Guia Augusta, Leti também. Pescadores, BatmanCraft. O Luca. José Guifarro. Bora conhecer os amigos novos aí, gente. Obrigada a todos pelo carinho de vocês, pela presença. Fiquem à vontade na live, viu, gente? Eu estou crochetando aqui. Vocês vão aí fazendo amizades. Jaciel também está aí. Obrigada pelo carinho e pela sua presença, viu, Jaciel? Gratidão. Oi, gente. Novo aqui. Ai, como é seu nome, então? Dantas. Elder Dantas. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live, viu? Uma ótima tarde. Licardoso também está aí. Olá. Seja bem-vindo, Licardoso. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live. A Dorinha também. A Dorinha Castro. Seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Gente, amigos fiéis aí na live, viu, gente? A Silvana Antunes também já chegou. Boa tarde, amiga. Seja bem-vinda. Gratidão pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua amizade, principalmente. Fique à vontade na live, viu, Silvana? Gente, quem não conhece a Silvana, bora conhecer também que ela tem uma live maravilhosa, gente. Pra fazer amigos também. Tem um trabalho maravilhoso lá no trabalho dela. Bora conhecer os amigos fiéis aí, viu, gente? Eu tô fazendo crochê aqui. Vocês vão fazendo amigos aí, viu, gente? A Evelyn Real também está aí falando com a Silvana. Boa tarde. Lima Viciado. Seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live. 32 pessoas na live, gente. Vocês são maravilhosos mesmo. Fique à vontade. Eu, Lima Viciado. A Letia Dorinha Castro. Ana Paula. Seja bem-vinda sempre, amiga. O Hélder Dantas também está aí. Gratidão pelo carinho de vocês. O Nando também está aí. O Nando Araújo. Quintal das Aves. Seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Crochê Ideias. Seja bem-vinda. Boa tarde. Fique à vontade na live. Obrigada pelo carinho de vocês. 33 pessoas na live. O Lucas Muniz também está aí, viu, gente? Ali Cardoso também está aí. Amor de Zanatal. Gente, estou fazendo aqui, ó. Estou fazendo. O Jason também está aí. Chegou já com as rimas dele, né, Jason? Estou fazendo umas flores, gente. Para o jogo de tapete marrom que eu coloquei aí no meu trabalho. Flor de aplicação. Vai muitas flores, viu, gente? Vai ficar muito lindo. Estou fazendo uma amarela aqui que eu gostei muito. O Mundo Divertido. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Gente, quem não conhece o Mundo Divertido, bora conhecer também, viu, gente? Nossa, tem um outro aqui. Hello, my friend. Seja bem-vindo. Saludo. Muitas graças. Seja bem-vindo na minha live. Na minha humilde livezinha. Olho de diamante, não. Ó, o Batmancraft também. Isso aí é crochê. Boa tarde. É o Mas. Seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Hello, my friends. Muitas graças da sua presença. E saludo. A Angela Artesanato tá aí. O Mundo Divertido. Senhor, senhor. Dorinha Castro. Por do sol. Seja bem-vindo, amiga. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. 33 pessoas na live. Passar alguma coisa e eu não ver, gente, me perdoa, tá, gente? Ali Cardoso também tá aí. O Luca Muniz. Ouro Família também está aí. A Leti. Rayane Cristina também está aí. A Cindy Família também. Gratidão pelo carinho e pela presença. Fique à vontade na live. Uma ótima tarde pra vocês. É um ótimo final de semana. Abençoada aí. Que o Senhor venha proporcionar muitas coisas boas nas nossas vidas. Afastar tudo aqui em lugar de ruim, né, gente? Trazer somente coisas boas aí no nosso caminho. Que tudo que é mal se transforme em bênção e vitória. Em nome de Jesus. O Luca também tá aí, gente. Um amigo fiel. O Luca Dez, gente. Dezede. É fiel. Muito fiel. Ele tá sempre no meu trabalho. Rotas do Biel. Seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Obrigada a todos pelo joinha, viu, gente? Deus retribuirá em dobro o joinha de vocês. 33 pessoas na live. Obrigada a todos pelo carinho. Mutante também. Está aí, viu, gente? Tem um trabalho maravilhoso, Mutante. Tem uma live top lá, gente. É fiel também. Bora conhecer, gente. Não vamos perder de conhecer aí os amigos fiéis. Minutos com o Bia também. Tem uma live maravilhosa também. Um trabalho maravilhoso. Bora conhecer também. É, né, Nando? Seu fresco. Terrível. O Lima Viciado também está aí. Só ensinando pra me fazer rir, viu, gente? Porque hoje tá complicada a coisa. Hoje tá difícil de rir, viu, gente? Me perdoem aí, porque hoje tá complicado. Assim de família também. Estela e Cardoso. Leonardo Duarte Corrêa. Seja bem-vindo, amigó. Fique à vontade de ir na live pra fazer amigos novos. Obrigada pelo seu carinho, pela sua presença. Fique à vontade, viu? Rotas do Biel. Esse nome em inglês eu não consigo ler. Ai, não consigo. Word. Só sei o segundo nome, viu? Word. Seja bem-vindo sempre, viu? Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Muitas graças. Ouro Família, Ângela, Senhor, Senhor Mutante também está aí. A Jaime Pereira também está aí, viu, gente? Rotas do Biel. Pregando no reino de Deus. Seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho, pela presença. A Ângela Artesanato também, gente. Bora fazer amigos novos aí, ó. 35 pessoas na live, gente. Ó, gratidão pela amizade de vocês, pelo carinho. Principalmente de vocês aí comigo, viu, gente? No meu trabalho. Fabiola Xavier. A Fabiola Xavier também está aí. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Fique à vontade na live, viu, gente? Um ótimo final de semana a todos vocês aí. Abençoado. Uma ótima tarde. Obrigada a todos pelo carinho de vocês, pela presença. Fique à vontade, viu, gente? Pra estar fazendo amigos novos. Trecos e Tarecos também está aí, viu, gente? Tatita Vlogs também, assim, de família. Rotas do Biel. Elmas, mas também está aí o Elmas. Taz, Quintal das Aves, falando com a Silvana Antunes. Obrigada a todos pelo carinho de vocês, pela presença. Deixa eu fazer meu crochê aqui, gente. Eu só vou cumprimentando os que chegaram, viu, gente? Vocês podem ficar fazendo amigos aí bacanas, amigos fiéis, amigos novos. Podem participar do trabalho dos amigos que vocês já são faz tempo, que tem muitos trabalhos novos aí, gente, rodando aí no YouTube. Muitos trabalhos bacanas aí no YouTube, rodando aí pra nós participar, pra deixar aquela mensagem maravilhosa pro amigo. Oscar G. Olá, seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença, Oscar. Hello, my friends. Muitas graças. Saludo. Obrigada pela sua presença. Li Cardoso também sai agora. Vou sair. Preciso editar um vídeo. Obrigada, Li Cardoso, pelo carinho e pela sua presença aí, principalmente, viu? Fica à vontade na live. Será sempre bem-vindo. Obrigada de coração. Pão Salgado Vlogs. Olá, seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela presença. Evelyn Real, gente. Aí no trabalho novo. Bora lá conhecer também, gente. O pôr do sol, assim, de família. A Yumi. Seja bem-vinda, Yumi. Gratidão pelo carinho e pela sua presença, amiga. Fica à vontade na live aí. Uma ótima tarde pra você, um ótimo final de semana. Canal Saúde Verde também está aí. Gratidão pelo carinho e pela presença. Joselito Game. Seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela presença, amigo. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Gente, quem não conhece Joselito também, gente. Bora conhecer também. Tem live maravilhosa. Oscar do México. Oscar, seja bem-vindo lá do México, gente. Que maravilha. Saludo aí a todos os mexicanos. Obrigada pelo carinho e pela presença. Que maravilha, gente. Obrigada a todos vocês pelo carinho. 30 pessoas na live. Obrigada aí de coração. Obrigada a todos pelo joinha. Deixa o joinha pra mim aí, gente. Pra fortalecer meu trabalho. Nossa, gente. Só gente bacana. Criador Araújo tá só na moita, gente. Quem não conhece Criador Araújo também, bora conhecer, gente. Tem uma live bacana lá. Um trabalho maravilhoso. Não tem nem palavras pra falar que é um trabalho maravilhoso que tem lá, gente. Com aqueles passarinhos lindos, maravilhosos. Bora conhecer lá, gente. Não deixa de conhecer. Deixa lá um recadinho pro Criador Araújo, que é um amigo fiel também. Está em todos os trabalhos aí, ó. Participando das lives, dos trabalhos, dos vídeos dos amigos. Pôr do Sol também. A Ju Silva também está aí. Pão Salgado Vlogs. O Oscar G também. Olá. E, gente, bora conhecer os amigos. O Luca também, fiel também. Não é daqui, gente. A Leti, Dantas também está aí. Assim, de família Yumi. O Nando Araújo também está aí, se fresco. A Leti também. O Luca também. Elmas Feu também está aí. Rotas do Biel. O Mutante também tem uma live maravilhosa. A gente não pode perder os amigos fiéis aí. O Oscar G. Fabiola Xavier também. Aquele que não foi meu amigo, deixou uma mensagem pra mim. Você não é fresco. Você não é fresco, Nando? No bom sentido, né, Nando? É claro, né? Não é fresco, não. Então é terrível. É o mesmo significado pra mim, viu? Não é fresco. É o mesmo significado pra mim, gente. E pro Nando, fresco é terrível. Ai, meu Deus. Eu tenho uma live maravilhosa do Nando também, gente. Bora conhecer. Vocês não podem perder. Tem cada jogo bacana, ó. Não, não tem muito espaço. Não, não tem muito espaço. Não, não tem muito espaço. Tó, fio. Depois a mãe conversa com o pai. Pra já que depois a mãe conversa. Trinta e cinco pessoas na live, gente. Que maravilha. Bento e Betina, seja bem-vinda. Gratidão pelo carinho. Bruno Mirante, seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. A natureza da Tassi tá aí também, gente. Obrigada pelo carinho e pela presença. Uma ótima tarde a todos vocês. Gratidão pelo carinho de vocês, pela presença. Trinta e três pessoas na live. Sejam bem-vindos sempre, viu, gente. Juselito também tá aí. Oro Família. Um monte de gente bacana. Um monte de gente nova, gente. Eu quero amigos também. Deixa um mensagem pra mim também, viu, gente. Medicina também está aí. O Nando Ayumi também. Bem-vindo, Betina. Oscar G também está aí. Bento e Betina, Medicina. Rebeca Tereza Crochê. Seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Trinta e sete pessoas na live. Eu também sou novo. Claro que você é novo, Nando. Muito novo. Bento e Betina tá aí também, querendo fazer amigos novos. Elmas Feu também está aí. Dantas também tá aí. CCB. Natureza da Tassi também está aí. Rotas do Biel. A Leti também. Hello, my friends. O Luca também. Jaime Pereira. Bento e Betina. Leti. Rotas do Biel Nando. Joseli do Pão Salgada. Silvana Antunes também. Fabiola Xavier. Tatita Vlogs. Ayumi. Muita gente bacana, gente. Na minha live. Obrigada a todos pelo carinho de vocês. Trinta e seis pessoas. Obrigada de coração. Gente, os amigos aí, ó. Esses ingleses aí são todos fiéis, viu, gente? Bora fazer amizade, gente. Eles podem não ter a lista aberta, mas são todos fiéis, viu, gente? Tem muitos amigos aí que... Ingleses aí são todos fiéis. Bora fazer amigos novos aí, ó. Não pode perder de ganhar os amigos fiéis, viu, gente? Vai, os infiéis ficam os fiéis, viu, gente? Sempre assim. Até os itarecos também. Está aí, gente. Uma amiga fiel, né, amiga? Que ela gosta de ir lá na live do Rodrigo Silva, lá pra estar dançando, né, gente? Cheguei lá e ela falou, abre o salão, vamos dançar. Juninho Silva, seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live. Mundo divertido também. Está aí gratidão pelo carinho e pela sua presença. Beijo a todos vocês. Obrigada a todos pela presença, viu, gente? Estou crochetando, viu, gente? Vocês vão aí, ó. Aí eu vou fazendo flores aqui. Estou aqui fazendo, porque eu estou cheia de trabalho aqui, de encomenda. E vocês vão aí fazendo amigos novos. 33 pessoas. Obrigada, gente. De coração pelo joinha, pela presença. Obrigada. Vocês são maravilhosos mesmo. Vou responder. Deixe um mensagem pro amigo. Aquela mensagem top maravilhosa sobre o trabalho do amigo. A Yumi também está aí. Cantinho do sossego. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Estou fazendo aqui, ó. Umas flores de aplicação aqui pro meu tapete de jogo que eu postei. Aí já eu vou postar também o passo a passo dessa flor aqui, ó. Porque ela é baixinha. A rasteirinha é super boa, gente. Gostei muito. Vai ficar maravilhosa. Obrigada a todos pelo carinho de vocês. Pela presença de vocês. Vocês são maravilhosos mesmo, viu, gente? A presença de vocês aqui me deixou muito feliz. Porque hoje, hoje não tá fácil não, viu, gente? O dia de hoje não tá fácil não, viu, gente? Hoje tá difícil aí de sorrir, viu, gente? Só vocês mesmo aqui na live aqui. Você viu, Luca? Luca, você viu? Você viu? Olha que linda a flor, gente. Olha que linda. Eu tô fazendo essa amarela aqui. Essa amarela vai ficar muito linda. Deixa eu puxar aqui. Tô fazendo essa amarela, gente. Essa amarela vai ficar muito linda também. Gostei mais dessa amarela. Da cor dela. Seu trabalho é muito. Obrigada, Nando. Obrigada, amigo, pelo carinho de vocês. Pela presença. Hoje eu nem ia abrir live, gente. Tá meio complicado a vida aqui hoje. Hoje tá meio difícil. Mas o senhor é maravilhoso. Falei, vou abrir uma live pros amigos que estão conversando. Vou fazer no meu crochê. Tô cheio de encomenda. E bora que bora, né, gente? A vida que segue aí. Porque não podemos parar, né, gente? Os problemas vêm e passam, né, gente? Tudo aprendizado aí pra nossa vida. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela presença de vocês. Obrigada a todos pelo joinha de vocês. Muitos amigos bacanas, amigos novos hoje na live, viu, gente? Gostei muito. Tem muitos amigos novos aí hoje. Quero fazer amigos novos também, viu, gente? Deixa aí um recadinho pra mim. 26 pessoas na live. Obrigada a todos pelo carinho. A Yumi também está aí. A Tati Vlogs. Tatita Vlogs. O Luca também. Letita também. Emi. Oro Família. Vamos. Pão Salgado também está aí. Vlogs. Oscar G também. Gente, um monte de amigos novos hoje aqui na live. Tem o Elder também. Dantas é da CCB. Depois eu vou lançar o trabalho também, viu? Fazer Deus no seu coração. Depois eu vou lançar o trabalho também. O Juninho também está aí, gente. Ai, que maravilha. Nossos amigos aí bacanas. Um monte de amigos legais aí hoje aí na live. O Luca também está aí. Você é da CCB. Eu sou da CCB, gente. Sou da Congregação Cristã do Brasil. Sou sim. A Tatita também está aí. E o My YouTube. É isso aí, gente. A Jessi também está aí, gente. Jessi Game também está aí. Juninho e Silva também, que é amigos novos. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Gente, vamos aproveitar os amigos bacanas. Paz de Deus, minha irmã. Eu não sabia. É, gente. Eu sou da Congregação Cristã do Brasil. É sua primeira vez aqui, né? O Elder Dantas. Unifilme, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela sua presença, Unifilme. Gratidão pelo carinho, pela sua presença, pela sua amizade. Fica à vontade na live. É uma ótima semana pra você, viu? Cantinho do Sossego também está aí, gente. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela presença. A Cindy Família também está. E bora conhecer também. É a primeira vez, é, o Elder. Depois deixa um recado aí pra mim visitar seu trabalho também. Se inscreve no meu trabalho. Pra mim falta pouco também, gente. Pra 2.500, falta pouco, gente. Tatita Vlogs também. Maria Eduarda, seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Fique à vontade na live aí, gente. Obrigada a todos vocês, a presença de vocês, o carinho. Vocês são maravilhosos. Meu aniversário é hoje. Faço 10 anos hoje. Ah, é, Nando? 10 aninhos? Meu Deus, uma década. Parabéns, viu? O Senhor conceda muita saúde, muita felicidade, muita paz, muito amor no seu coração. E o amigo? Um amigo maravilhoso aí, o Nando. Você tá presente aí no meu trabalho. Tem uma live top. Tá fazendo uma década hoje. Cada perna, né, Nando? Lima Viciado também está aí. Acabei de inventar esse aniversário, mas eu tenho 10 anos. Cada perna, né, Nando? O nariz com a cara. Fresco. Pão salgado também está aí, gente. O Oscar também está aí. O Oscar também é novo aqui, né, Oscar? Você também é meu amigo, hein? Você entende o meu português? Você entende o meu português? Bora fazer amizade comigo também, hein? Também sou fiel, viu, gente? Também sou amiga fiel, participo do trabalho dos amigos aí. O Joselito falando com o Nando. 10 vezes 10, né, Joselito? Eita, tem gente me dando feliz aniversário. É, né, Nando? Fresco. Cantinho do Sossego também está aí. O Oscar G também, gente. Bora conhecer. Pão salgado. Unifilmes também está aí. Tenha uma ótima sessão. Unifilmes, obrigado pelo seu carinho e pela sua presença, meu amigo. Muitos coraçãozinhos para você de gratidão pela amizade, pelo carinho e pela sua presença, principalmente, viu? Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Obrigado pela sua presença. É o Der Dantas. O Nando Araújo está brincando. Ele tem 30 anos. Ele está brincando. Ele está fazendo graça aí na live. Tem 30 anos. Tem 3 vezes 10. É um fresco. A Ângela Artesana também está aí. A Jessy. A Letiem também está aí. E a Lorena Rodrigues, gente. Bora conhecer também. Bora conhecer o Nando Araújo, gente. É um amigo bacana. Fiel também. Tem uma live maravilhosa de jogos lá. Nossa, é muito top a live dele, viu, gente? Vale a pena conhecer nosso amigo aí, porque ele é fiel. Ai, gosta muito de brincar, esse Nando. Ele é muito brincalhão. Gente, a Roberta está inventando isso. Tenho 10 anos, sim, KK. É, né? Cavalo. Ângela Artesanato também está aí. Pão Salgado também. Obrigada a todos pelo carinho, 27 pessoas. Obrigada a todos que deixaram... Também é um pouquinho grande, viu, Nando? Um pouquinho grande, um pouquinho exagerado. Olha, Nubes, seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo seu carinho, pela sua presença, principalmente. Fique à vontade na live, viu, Nubes? Para você, uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Abençoado por Deus. Que Deus venha preparar o melhor para a sua vida e a sua família, viu, amiga? A Ângela Artesanato também. Está aí a Yumi também, pregando no reino de Deus. Estou aqui ainda, gente. Ó, pregando no reino de Deus, gente. Bora conhecer também. Fazer umas amigos bacanas. A Fabiola Xavier também está aí. A Leti também. A Lorena Rodrigues também. É, Nubes, ó. O Nando falando que tem 10 anos aí, ó. Hoje... Hoje... Nubes, o Nando falando aí para todo mundo que está fazendo 10 anos hoje. Falei para ele que é 3 vezes 10, né? Ele falou assim, ó, o nariz. Falei, o nariz também. É também o nariz, né? É também o nariz também. Está um pouquinho avançado. O nariz é pequeno. Só o Nando para fazer o Rio hoje mesmo, gente. Porque está complicado. Hoje está difícil de rir, viu, gente? Hoje está complicado de rir, viu, gente? Hoje está um pouco difícil. 10 anos em cada osso. Está vendo aí, Nando? 10 anos em cada osso. Ai, meu Deus. Fabiola Xavier também está aí falando com a Nubes Gaming. Isso aí, gente. A Leti também. A Rebeca também está aí. Que acabou. Gente, quem não conhece a Rebeca, a Tereza também, crochê, bora conhecer também, viu, gente? Nubes, olha umas flores que eu estou fazendo aqui, pô. Para aquele jogo marrom que eu postei de cozinha, vou aplicar nele. Olha que linda essas flores rasteirinhas. Ela não é alta para não tropeçar, né, amiga? Porque tem bastante gente que anda tropeçando, né? Eu, por exemplo, vou andar no tapete, se eu não erguer bem o pé, eu tropeço. Olha, gente. Mas é muito linda. Vou aplicar, vai ficar linda. Vou mostrar para vocês depois de pronto, viu, gente? Eu estou fazendo amarela. Olha, amarela. Que linda, gente. Amarela vai ficar mais linda ainda. Eu gosto muito de ser amarela. Marcos Peixoto, seja bem-vindo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença, viu, amigo? Gratidão pela sua amizade. Fique à vontade na live, viu, Marcos Peixoto? Uma ótima tarde para você. Um ótimo final de semana abençoado para você aí. Obrigada pela sua presença. Fico muito feliz em ter vocês aqui. Bento e Betina também estão aí. Deixa um cartinho para ela também. Geseniel Goldi. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença. Seja bem-vindo sempre. Fique à vontade na live. Obrigada a todos pelo carinho de vocês, pela presença. Pão Salgado Vlogs também está aí. A Yume também. A Natália Família também está aí. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Natália Família, Deus no controle também, gente. 34 pessoas na live, gente. Vocês são maravilhosos mesmo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Deixa um joinha para mim, viu, gente? Ju Silva, seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo seu carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana, Ju. A Lorena Rodrigues também está aí. É, crochê. Jesse Game é pão duro, viu? Ela puxou a você. Ah, puxou a eu, né, Nando? Batman Craft também. É, você está com... Pulga no... É, meu nariz está coçando. Acho que é por causa do crochê, gente, ó. Por causa do crochê. E também está aqui... A gente está um pouco gripado, né, gente? Meu filho mais velho, de 16 anos, está com febre. Está com um pouco de dor de garganta. Eu também estou com o meu nariz ruim. Então, isso aí. Daí dá uma coceirinha de vez em quando, né, gente? Me perdoa aí pela... Ao vivo é difícil, né, gente? Só se eu fazer assim, ó. Obrigada, galera. A Gê também está aí, gente. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. A Gê seja bem-vinda. Gê, você manda muito bem lá nos inglês, hein, ó. Top. Gente, a Gê tem um... Ela canta muito bem lá nos inglês, gente. Bora conhecer o trabalho da Gê lá também, viu, gente? Vamos prestigiar a nossa amiga lá. Vamos estar lá, ó, prestigiando, deixando aquela mensagem top lá no trabalho dela também. Obrigada, Batman Craft. Fabiola Xavier também está aí. Oscar Gê também, amigo fiel, também está aí. A Leti Trindade, Noobis Game. A Jessie também, a Leti Trindade também. O Nando Araújo também está aí, se fresco. Gente, vocês respeitem agora porque eu estou com bigode, viu? Olha. Obrigada a todos pelo carinho de vocês, pela presença. Fiquem à vontade na live, viu, gente? Obrigada a todos vocês, pela presença de vocês. Nando, você pode me respeitar que eu estou com bigode. Você não tem bigode, então, ó. Eu tenho mais bigode que você. Agora você pode respeitar aí. Fica me parando de chamar eu de pão duro. Guia Augusto também está aí, gente. Bora fazer amigos novos. A Ju Silva também, a Gê também canta o nada, Nando. Canta muito bem, viu, Geo? Se manda muito bem, viu, amiga? Sou sua fã. Natália, a família também está aí. Obrigada a todos pelo carinho e pela presença, viu, gente? Com esse bigode, você ficou parecendo o seu madruga. Nando, eu só não... Ai, o seu madruga é, o seu madruga. O seu madruga tem cabelo grande agora pra casa. Ai, meu Deus. Nando, você é toa. Você viu, Alder, o que ele está fazendo aí comigo? Esse menino? Você viu, Lúbis, o que ele fica falando? Chamando ele de pão duro, falando que eu parecia com o seu madruga. Joselito Game também está aí, viu, gente? Bora lá deixar um recadinho pra ele também. Joselito Game, obrigado pelo seu carinho e pela sua presença, viu, amigo? Gratidão pela sua amizade. Seja bem-vindo. Gostei muito dele. É, né, Alder? Você se identificou com ele, né, amigo? Brinco com você porque você sabe que você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Gratidão eterna. Obrigada, Nando. Eu sei, amigo. Pode brincar sempre comigo. Ó, gratidão. Também eu brinco com você, cavalo. Ó, gratidão jumento. Olha aqui, gente. Gratidão e amizade do Nando. Ele é bacana mesmo, amigo fiel. Tá sempre presente aí, nos ajudando. Todos os momentos aí, gente, ó. Gratidão a todos vocês. Ele é terrível, gente. Ele, a Nubis Games, são tudo terríveis, né? É, né? Amigo, é assim mesmo, gente. É um brincando com o outro sempre, com respeito sempre, né, gente? Leti também está aí. Eu vou colocar aqueles áudio aqui. Não, não vou colocar os áudio, não. Mas não vou pôr jumento, senão vocês vão me chamar de jumento, né? Nando, eu nem ia pôr os áudio aqui, né? Vai que o Nando começa a me chamar de jumento, pão duro, né? Apesar de ser muito legal aqueles áudio. Mas eu não me adaptei com aquele aplicativo lá. É muito complicado, gente, pra minha cabeça. Você me colocou como moderador. Nossa, que honra. Coloquei pra você ficar à vontade na live, tá, Helder? Pra você pôr os monges, colocar a letra. Vou ficar à vontade na live, tá? Ai, coloca assim o jumento que você ia sonhar com. Ah, coloca assim o jumento que você ia sonhar com aquele áudio. Ah, é, né, Nando? Eu não vou sair com jumento nenhum, não. Pode parar, hein? Ah, Gini. O Oscar G também está. A Jessie também está aí. A Jessie Game, gente, bora conhecer. E Erika Herr também está aí. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vinda, Erika. Ó, fique à vontade na live. Uma ótima tarde pra você. Um ótimo final de semana. Fique à vontade pra estar fazendo amigos novos. Se é nova aqui na live, se inscreve no meu trabalho aí. Eu toco o sininho, deixa uma mensagem pra mim, tá? Indo no seu trabalho também. Participar do seu trabalho lá. Dá um joinha no seu trabalho. Eu tenho a playlist também aí, gente, no meu trabalho. A playlist, todos os vídeos que eu assisto, que eu gostei, que eu dou um joinha, tá lá, viu, gente? Se o seu não estiver lá, ó, pode cobrar aí, viu, gente, no meu trabalho. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Gui Augusto também está aí. Vinte e nove pessoas na live, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, pela presença. Eu amo espanhol. Ah, eu também gosto muito de espanhol. Espanhol é muito bom, né, gente? O espanhol é... Essas línguas inglesas aí, é todas bonitas, né, gente? O inglês também é super bonito, só que eu não entendo é nada. Nem o português muito que dirá o inglês, né, gente? Nem o português nós já entendemos que dirá as outras línguas, né, gente? O seu trabalho é muito lindo. Obrigada, obrigada, Cantinho Sossego. Obrigada mesmo, de coração, a todos vocês. Eu estou fazendo as flores de aplicação aqui, gente, para o meu jogo aí. A hora que estiver pronto, eu vou mostrar no jogo, viu, gente? Eu vou pôr também o passo a passo dessa flor aí para você estar fazendo também, porque ela pode aplicar em caminho de mesa, qualquer trabalho, viu, gente? É o Barbante 6 que eu uso. Essa aqui é mesclado. Essa aqui não é mesclado, mas olha que linda. Eu estou fazendo amarela. É mais linda ainda, gente, a cor dela. Ai, que linda. Eu sei falar a língua de jumento. É, sabe, né, Nando? Sabe, eu também, nem o português. A paz de Deus, amém. Fátima, Leal, Pranta, Cia, gente. Também sei gratidão pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live para fazer amigos novos aí, estar interagindo com os amigos. Ellen Beatriz, olá. Boa tarde, Nova Aquila. Vi a postagem da Ginel. Obrigada, gente. Ellen Beatriz, obrigada pelo seu carinho e pela sua presença, viu, amiga? Fique à vontade na live para fazer amigos novos, para estar conversando e interagindo com os amigos. Uma ótima tarde para você. Um ótimo final de semana, viu? Gente, ó, amigas novas aí. Aquele que não é inscrito no meu trabalho, se inscreve aí também, gente. Participa do meu trabalho e para mim participar dos seus também. Se inscrever no meu trabalho, tocando o sininho, deixando uma mensagem. Eu vou participar também do trabalho de vocês. É a Ginel, uma nossa amiga maravilhosa também. Tem um trabalho maravilhoso. Tô sempre lá no trabalho dela também. É um ajudando o outro sempre, né, gente? Os amigos aí, ó, tudo compartilha o trabalho da gente. Daí vem um monte de amigos novos aí, bacana, para estar fazendo amizade. Depois eu vou lá, viu, Erika? É, depois eu vou lá no seu trabalho. O Júnior RB também, a Mifel, tô sempre aí. O Nando também. É, a Gê canta muito bem. Ela tem que dançar também. Cantar e dançar, viu, Gê? Não é só cantar, não. Você tem que cantar e dançar também. Tem que ser feliz mesmo, se divertir mesmo. Porque momentos difíceis vêm, viu, gente? Enquanto dá para aproveitar os momentos felizes aí, tem que aproveitar muito. Porque momentos de dias difíceis vêm. Se a gente não aproveitar, gente, o momento feliz da vida da gente, a hora que chega o momento triste, é complicado, viu, gente? Tem dias felizes, tem dias tristes. Não tá fácil, não. Isso aí, Gê. Faz um vídeo lá, dança mesmo. Joga tudo para fora, fique feliz mesmo. Se alegra mesmo, alegra as pessoas. É a melhor coisa, viu, gente? Porque quando chegar um momento triste na sua vida, pelo menos você foi feliz em outro momento aí, mais ainda. Obrigada a todos vocês pela presença, pelo carinho. Selminha Brasil, seja bem-vinda, amiga. Gratidão pelo seu carinho, pela sua presença, principalmente. Fique à vontade na live. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Quem não conhece a Selminha Brasil, gente, bora conhecer também nossa amiga aí, que está sempre presente nos nossos trabalhos aí, ó. Fiel também. Selminha, nossa querida aí, amiga. Pessoal, vocês ficam muito em números, mas números não dizem nada. Tem canal com um monte de escrito que quase ninguém vai. Isso acontece porque todo mundo está focado apenas nos números de amigos. É verdade, Nando. Eu acho também. Eu acho também, viu, gente? Porque muitos amigos vão, muitos amigos vêm. Você perde 10, você ganha 20. E os fiéis sempre ficam, viu, gente? Ai, perdi 10. Mas pode ter certeza que os fiéis estão lá. Os fiéis sempre ficam, viu, gente? Então não pode esquentar a cabeça, não. Perdeu, perdeu, gente. Consegue outro. E os fiéis ficou, viu, gente? Não se preocupa, não. O Ivan também está. O Ivan Vieira também. Ai, me encosteiro no meu nariz. Acho que é essa linha aqui. É, gente. Não adianta ter muitos amigos se os amigos não participam, né, gente? Do trabalho da gente. Os amigos que eu participo estão sempre aqui na minha live. Graças a Deus, os amigos estão sempre aqui. Campasse de Spoiler. Obrigada pelo seu carinho, pela sua presença, viu, Campasse? Seja bem-vindo, viu, amigo? Uma ótima tarde pra você. Um ótimo final de semana. Deus abençoe grandemente. Gente que não conhece o Campasse aí de Spoiler, gente. Bora conhecer também. Tem uma live maravilhosa, gente. Deixa um recadinho pra ele sobre o trabalho dele, que ele vai retornar a todos também. Porque os amigos fiéis vão a todos os trabalhos dos amigos aí. Se preocupe mais em fazer vídeo e live com qualidade, que chamam a atenção. Isso lhe renderá mais frutos de que, em troca de amigos, digo isso por experiência própria. É verdade, viu, Nando? É verdade, viu? Obrigada. Obrigada. É isso aí, gente. Faz amizade com os amigos fiéis aí, gente? Pra participar das lives dos amigos aí, pra prestigiar os amigos. Não adianta ter amigos e não ter conteúdo, e não ter horas. Depois tem que matar. É verdade, viu, gente? Lima Viciado também está aí. O Marcos também está aí. O Marcos Peixoto também. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela presença, pelo joinha. Obrigada de coração, joinha, de todos vocês. Obrigada aí de coração a presença, viu, gente? Bora fazer crochê, viu, gente? Tô aqui fazendo crochê, gente, mas dá uma coceira no nariz aqui. Eu não sei se é gripe, se é do barbante. Roberta, melhorou pro seu filho também. Obrigada, Eduardo. Obrigada mesmo de coração, amiga. O ignorato também está aí. Gente, eu tô fazendo flores aqui, ó. De aplicação pro jogo de tapete marrom que eu postei aí de cozinha. Essa flor de aplicação que eu tô fazendo, eu vou fazer várias dela. Vai com... Ela vai com um monte de folha, com galho, galinho. E vai também com borboleta. Vai ficar lindo no meu trabalho. E tô fazendo essa amarela. Eu acho que é do barbante que tá com coceira. Irrita. Acho que é do barbante, porque eu tô pegando muito do barbante e tô passando a mão no rosto. Daí tá coçando. Roberto, quando vai jogar? Ah, isso aqui é que eu jogo Super Mario. Eu adoro Super Mario. Lima viciado. Ai, tá coçando demais, gente. Meu nariz. A Cindy também está aí. A Erika também está aí. A Lorena Rodrigues. Lima viciado também. É, logo eu vou fazer uma live pra vocês. E o gente jogando. Com nossos amigos do game. Olha, gente, que linda. Essa amarela aqui vai ficar mais linda, eu acho. Ai, eu amo esse amarelo, viu, gente? A cor dele é muito viva desse amarelo aqui, ó. Parece, nossa, muito viva esse amarelo. É muito lindo. Obrigada pelo carinho de todos. A Selminha Brasil está aí, gente. Agradecendo, obrigado, carinho de todos. O Pão Salgado também está aí. Lima viciada também. Aí sim. Logo eu vou fazer uma livezinha pra vocês. Cadê o Gratex? Uma livezinha. Nossa humilde livezinha, Gratex, é terrível. Família Leal também está aí. A Fátima. Elmas também está aí. A Maria Eduarda também. O Ivan também está aí. Rick Norato, cara. A Vale também, deixa eu ver. Érika também. A Gia também está aí. A Jessi também está aí. Esse Nanda é terrível. Morrica. Ainda bem que ela... Nanda, o que você está... Nossa, seu nariz cresceu. Deve ser na linha. Ai, é que está coçando demais, gente. Acho que é o barbante. Vou pôr uma flor aqui pra tampar o nariz. Já que o Nando falou que o nariz cresceu. Ai, gente, dá até pra fazer uma tiara, né? Pra combinar com a minha brusa. O que vocês acham? Dá pra fazer aqui uma fitinha aqui, ó. Olha. Por aqui, ó. Combina com a minha blusa, né, gente? Ou fazer um lacinho de cabelo, né, gente? Fica bonito também. Vou ter que sair... Obrigada, Selminha Brasil. Obrigada pelo carinho e pela sua presença, viu, amiga? Seja bem-vinda sempre, viu? Fique à vontade na live. Gente, deixa um recadinho pra Selminha Brasil lá, que ela retorna a todos, viu, gente? É uma amiga fiel também. Gosto de ficar perto das pessoas bonitas. Para de esfarçar minha feiura. É verdade, Campas. Pare com isso. Não tem feiura. A boniteza da pessoa vem do coração, viu, gente? Jesse também está aí. Falando com o Marcos Peixoto. Gente, vamos ser fiel com os amigos, viu, gente? Pregando no reino de Deus também está aí. Pão Salgado também está aí. Obrigada. Lima Viciada, G. Obrigada. Basto do Teclado também está aí. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença, Basto. Uma ótima tarde pra você. Uma ótima semana. Gente, quem não conhece o Basto no Teclado, bora conhecer também, gente. Nosso amigo está sempre presente nas lives aí, nos trabalhos dos amigos. Isso mesmo, Roberta. Daqui a pouco eu estou parecendo um palhaço aqui de nariz vermelho, de tanto coçar roxo. Ema. Essa flor aqui é bem rapidinha, gente, de aplicação. Essa flor aqui é rapidinha pra fazer. Obrigada pelo joinha, viu, gente? Obrigada a todos que estão deixando joinha aí. Que Deus venha retribuir em dobro aí o trabalho de vocês, a vida de vocês. Que Deus venha conceder em dobro a cada um de vocês que estão me deixando joinha, fortalecendo o meu trabalho. Quando você... Jesse Game aí, quando fará uma live? É, tem que fazer live pra nós, né, gente? Bora fazer live aí pra bater papo, pra estar fazendo amizade, pra estar conversando, interagindo com os amigos. Bora conhecer o Nando, gente. Tem uma live maravilhosa lá, um trabalho maravilhoso. Que a live dele tá top, hein, Nando? Parabéns, viu, amigo? Você merece, viu? Boa tarde, Érica. Seja bem-vinda sempre, viu? Gratidão pelo seu carinho, pela sua presença. Volte sempre, viu? Um ótimo final de semana pra você. Você merece, viu, Nando? Essa live tá top. Parabéns, viu, amigo? Deus abençoe grandemente mais e mais o seu trabalho, a sua família, a sua vida, a sua esposa. Que Deus venha multiplicar sempre aí na sua vida, no seu trabalho. Seja fiel que o Senhor é fiel, viu, gente? Marco também está aí. É Marco, né? Marcos, seja bem-vindo sempre. Gratidão pelo carinho, pela sua presença. Marco RRC. Salve, salve. Gente, amigos novos aí, gente. Chegando e entrando na live. Os amigos estão chegando e bora conhecer também, viu, gente? Canal Kombi na rua. Olá, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho, pela presença. Fique à vontade na live. Amém. Eu sempre irei torcer por você, sempre. Você é uma amiga que eu sempre estarei ao seu lado. Obrigada, Nando. Eu também, viu, amigo? Conte comigo sempre pra tudo, viu? Obrigada de coração a presença de vocês aí. O carinho de vocês aí na live. Os meus trabalhos. Fico muito feliz em ter vocês aqui. A Jessie também está aí. Nando, tranquilo. A Maria também está aí falando com a G. 25 pessoas na live, gente. Todos aí, ó. Na moita. Gente, não fica na moita, não. Bora aí, ó. Interagir na live da RR Crochê. Aí, Nando. As pessoas na moita aí. Joga água na moita, gente. Vocês gostam de ficar me assistindo, né, gente? Eu estou aqui. Na moita, né, Helder? Está na moita, né, gente? Joga água fria na moita, gente. Joga um bode de água fria na moita que vai sair muita gente. Cadê o Nando? O Helder se identificou com o Nando. Quantos anos você tem, hein, Helder? Nando. Ó, seu amigo aí, ó. Se identificou com você, hein? Ai, ai, ai. É, gente. Muito bom. O Nando é muito bacana, gente. Um amigo alegre, divertido. Alto astral. Vale a pena conhecer, gente. É isso aí. Tem que conhecer uns amigos aí, ó. De ótimo astral aí. Que levanta o astral dos amigos. Está sempre aí presente nos trabalhos, na vida dos amigos. É isso aí, gente. Agora é eu, eu, Nando. Que é cagado. Dois frescos. Ah, é. Dois frescos, é. Um é bom. Dois é demais, hein, gente? Ai, ai, ai. O Cnel também só está, e na moita só. Canal Combe na Rua também está aí. Falando, te abracei, Jessiel. É, gente. Vocês não digitam, não encontram amigos. 24 pessoas na live, gente. Obrigada por vocês todos. Deixa um joinha pra mim aí, gente. Deixa, ó. joinha azul aí pra mim pra estar prestigiando o meu trabalho vou agradecer muito a presença de você, é crochê outro amigo que eu faria a questão de ajudar no youtube é o Lima Viciado, esse cara tem uma humildade grande eu gosto dele, verdade verdade, o Lima Viciado é outro também terrível, tá sempre aí sempre participando do meu trabalho, sempre presente aí nas lives eita não, que bacana nossa gente os amigos fiéis é bacana demais ter, viu gente vamos ver, nem Lima Viciado ai ai ai, hein muito bom gente ter um amigo que você pode contar aí a todo momento sim, ele é uma pessoa que eu me indico demais que bom, só o nome de Lima Viciado terrível porque Lima Viciado eu não entendi terminando já essa parte aqui viu gente, tá demorando aqui porque eu tô conversando em 15 minutos dá pra fazer essa flor aqui viu gente, 15, 10 minutos em 15 minutos dá pra fazer essa flor aqui terminar ela, deixar ela assim do jeito que tá aqui muito linda né gente ai eu amei vai ficar lindo esse trabalho meu canal ai depois eu vou no seu canal viu Helder depois eu vou ir lá vou lá ó ó Helder Dantas CCBO depois eu vou lá no seu trabalho ó dá uma olhadinha um joinha lá hein Rodrigo é arte e papel bora que bora gente seja bem-vindo Rodrigues artes em papel seja bem-vindo gratidão pelo seu carinho pela sua presença fique à vontade na live gratidão pela sua amizade meu amigo uma ótima tarde um ótimo final de semana olha aqui Rodrigues olha arte se é arte em papel meu artes no barbante olha que lindo olha pra pôr naquele jogo de tapete que eu terminei já terminei tá terminei viu ó olha a amarela que eu estou fazendo que linda tô fazendo essa tô terminando já depois eu depois eu terminar aqui vou colocar é uma pérola deixa leva 15 minutos aqui eu tô com uma hora já com a flor obrigada Basta obrigada obrigada gente podem fazer amizade podem ficar à vontade na live viu gente vai no trabalho do amigo deixa aquele recadinho bacana lá se inscreve que o amigo vai retornar todos casinha da da Lucy tenho vontade de fazer mais fazer mais você trabalha com a mão esquerda é isso Lucy tenho vontade de fazer mais minha linda mais deve ser mais deve dar trabalho ah não dá muito trabalho não gente nada que dedicação um pouquinho de paciência um pouco de sabedoria que Deus nos concede olha aqui tá saindo gente tá saindo saindo ela fica meio feinha mas depois ela já fica bonitinha alguém já comeu doce de pimenta tô vendendo a quem quiser meu Deus doce de pimenta aí eu gosto tudo com pimenta na comida eu gosto de sopa com pimenta tudo com pimenta Erika Erika Ferreira boa tarde amiga seja bem vindo obrigado pelo carinho pela sua presença fique à vontade na live viu Erika uma ótima tarde pra você um ótimo final de semana gente quem não conhece a Erika Ferreira bora conhecer também gente tem um trabalho também maravilhoso a Erika Ferreira a flor de aplicação que eu estou fazendo pra colocar no no tapete que eu postei lá de cozinha eu vou fazer o passo a passo desse dessa flor também maravilhosa gente porque ela é rasteirinha ela não fica ela não fica alta no trabalho gente ela não pra não tropeçar gostei muito dessa flor verdade eu adoro pimenta também gente tudo com pimenta bem ardidinho é muito bom sopa bem picante é muito bom porque tudo com pimenta eu gosto agora doce tô feia gente olha eu não tinha comido chocolate com pimenta ainda né mas eu comi um chocolate com pimenta lá no meu serviço sábado passado gente pensa no chocolate gostoso chocolate com pimenta gente muito bom nossa eu recomendo recomendo muito um pedaço da barra que eu comi é o filho da minha patroa levou lá deu pra ela ela não gosta de pimenta ela não gosta nem de pimenta do reino eu gosto de pimenta do reino em tudo gente mas que chocolate com pimenta maravilhoso eu amei gente muito bom muito bom muito bom gente acabou Thiago o pão e o arroz doce e o arroz doce e o arroz doce ah não é ah é muito bom gente eu adorei chocolate com pimenta nossa eu recomendo super bem quem gosta de pimentinha o chocolate é bom e aquela ardidinho lá gente junto ficou maravilhoso nossa ficou muito bom ficou top demais meu Deus eu adorei eu nunca tinha comido não já vi falar muito bem Rafael Ribeiro boa tarde Rafael seja bem vindo novamente a minha live gratidão pelo seu carinho pela sua presença fique à vontade viu gente deixa o joinha pra mim aí um ótimo final de semana a todos vocês uma ótima tarde obrigada aí pela presença pelo carinho fique à vontade na live viu gente Ronaldo Evangelista também está aí ótima tarde pra você gratidão pelo carinho pela sua presença uma ótima tarde uma ótima semana fique à vontade na live viu gente obrigada a vocês pelo carinho de vocês deixe o joinha na live aí viu gente deixa o joinha pra fortalecer meu trabalho pro YouTube saber que vocês estão gostando do meu trabalho cadê o Gratex o Gratex não apareceu na minha live hoje Gratex todo dia está na minha live meu humilde livezinha o Nando não colocou um áudio pra mim lá ainda né Nando com RR crochê um áudio pra mim canal vlogs com com Italo quem quiser ser meu amigo só deixar que tinha canal da vlogs vem aí também gente gratidão pelo carinho pela presença fique à vontade na live obrigada de coração de vocês então amiga eu queria aprender fazer crochê mas eu sou esquerda você trabalha com a esquerda eu não sei trabalhar com a esquerda gente em vez de você fazer aqui você vai fazer aqui né ai meu Deus eu não sei ah mas eu acho que você vai pegar bem pegue uma videoaula compra um fio barbante e uma linha 4 a agulha pode ser 4 ou 3,5 agulha 4 ou 3,5 você compra e compra um rolo de barbante pode comprar de 500 de 500 gramas o barbante pode ser o 6 ou o 8 o 8 fica um pouquinho mais pesado o tapete o 6 fica um pouco mais leve você pega e você pega e começa a fazer peças pequenas assim tipo aquelas toalhinhas pequenas ou papel higiênico porta guardanapo essa flor aqui eu fiz pra porta guardanapo olha que linda que ela ficou ela eu fiz pra porta guardanapo viu gente ela ficou muito linda muito fácil de fazer também demora pra você pegar o jeito no começo gente você tem que voltar várias vezes o vídeo mas depois que você faz a primeira vez é muito fácil daí você pega e você vai praticando vai voltando o vídeo e vai tentando fazer eu acho que você vai conseguir sim tendo um pouquinho de paciência tá bom amiga eu vou comprar tem um pouquinho de paciência e vai ver como você vai gostar de fazer a hora que você aprender pega uma flor pra você fazer uma coisa mais uma coisa menor aí é gente essa flor aqui é muito linda esse mesclado aqui é muito lindo no porta guardanapo fica muito lindo esse trabalho aqui eu já fiz o porta guardanapo com ele eu já fiz tapete com essa flor ela é muito linda mesmo olha atrás como que fica ela é muito linda muito fácil obrigada a todos a Maria TLS também está aí gente o Elmas também está aí o Marco também o Antônio Pereira seja bem-vindo Antônio Pereira lá de Portugal viu gente gratidão pelo carinho pela presença fiquem à vontade Helder Helder Dantas que link é esse que você colocou aí na minha live gente não põe link na minha live não quando a pessoa for lá no seu trabalho não pode colocar o link na minha live gente a pessoa vai no seu trabalho pelo seu nome a pessoa vai clicar no seu trabalho vai lá no seu nome vai se inscrever e vai lá se inscrever no seu trabalho lá e vai e vai ver seus vídeos e vai deixar uma mensagem tá obrigada a todos vocês pelo carinho de vocês pela presença viu gente a Fabiola também está aí a Fabiola Xavier Antônio Pereira virei sua amiga hein é ele tem um trabalho maravilhoso a plataforma pode tirar sua live do ar por causa do link não pode colocar link Helder por favor tira seu link obrigada viu obrigada viu Helder não é por mal não tá amigo é que depois o YouTube pode a hora que a hora que termina a live o YouTube pega sua live pra analisar daí depois de meia hora mais ou menos ela te devolve ela te devolve a live no seu trabalho se tiver link ou alguma coisa que não é permitido o YouTube bloqueia a live entendeu é a pessoa vai no seu trabalho pelo seu nome tá bom Helder retirei porque eu tinha retirei é porque eu tinha pedido permissão a você tinha dito que podia acho você não pediu permissão eu não vi eu não vi pedir permissão depois todos os amigos aí vão no seu trabalho pelo seu nome vai clicar no seu nome vai lá no seu trabalho vai deixar uma mensagem pra você você vai retornar todas as mensagens dos amigos daí você vai clica na mensagem dos amigos na foto vai no trabalho do amigo se inscreve deixa uma mensagem também pra participar do trabalho dos amigos obrigada viu Helder obrigada aí Deus abençoe grandemente é o Antônio Pereira também faz uma live maravilhosa os lugares que ele mostra lá gente é muito lindo é muito lindo mesmo aí Ramon também está aí boa tarde Ramon seja bem-vindo amigo gratidão pelo carinho pela sua presença uma ótima tarde um bom trabalho pra você viu Ramon seja bem-vindo um ótimo final de semana gente quem não conhece o Ramon Silva aí gente bora conhecer também gente tem muita gente na live 26 pessoas na live já bateu hoje 35 pessoas na minha live gente obrigada a todos pelo carinho podem fazer amizade podem estar conversando interagindo com os amigos o Helder aí faz amizade Helder Dandas pode fazer amizade com o Ramon é um amigo fiel também que participa de todos os trabalhos trecos e tarecos também o Ivan Vieira também Marco também Rayane também está aí Cristina também amiga fiel está aí sempre participando vamos ajudar o Ramon Silva aí falta 50 para ele chegar num cá gente bora aí ser amigo dele porque ele é amigo fiel também vale a pena conhecer os amigos fiéis gente a Angela artesanato te acolhi Ramon se tiver isso aí gente deixa um recadinho que o Ramon vai retornar todos viu gente ele é um amigo fiel tá sempre presente no trabalho tia traga aquela caixinha de madeira para a mãe lá de baixa pia aquele bonzinho de madeira o pai não está falando aí não né o pai não está falando lá não né é isso aí gente bora fazer amizades novas aí amigos fiéis o Ramon é um amigo bacana que está sempre presente no meu trabalho sempre participando dos meus vídeos sempre dando um joinha visualização do nosso trabalho bom com esses amigos fiéis e aí vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma hora, uma e meia, entre esse horário. Não dá pra fazer mais live no dia, porque é muita correria pra mim, eu tenho muita coisa por fazer. Eu vou lá, sim, viu, Antônio? Vou lá depois, tá? Prometo que depois eu vou estar lá no seu trabalho, tá, Antônio? Eu tenho um monte de trabalho aí que eu tenho que visitar. Tá? É uma correria pra mim, viu, gente? Mas depois eu vou lá no seu trabalho, tá, Antônio? Prometo, viu, amigo? Vou lá no seu trabalho, ver se o trabalho é novo lá. Pode deixar, eu vou lá, não vou esquecer, não. A Ângela também está aí. Tem que cobrar mesmo, viu, gente? Obrigada a todos vocês aí pela presença. Podem cobrar mesmo a minha presença. Fiquem à vontade pra cobrar a minha presença no trabalho de vocês. Olha o nosso amigo aí também, quase não vem na minha live. Mas eu não consigo falar muito o seu nome, ele é inglês também, gente. Nosso amigo inglês que chegou aí. Obrigada pelo carinho. Hello, my friend. Você está falando com a G. Seja bem-vindo. Odalis, obrigada pelo carinho pela sua presença. Obrigada a todos pelo joinha, viu, gente? Deixa o joinha pra mim. Vou parar a congregação. Amém, Alder. Obrigada pelo seu carinho e pela sua presença, viu, amigo? Uma ótima tarde. Olhe por nós lá, hein? Olhe por nós lá na congregação, tá? Deus abençoe grandemente aí você e a sua presença, viu? Nosso amigo aí também faz live, gente. Esse que entrou na live aí. Acho que sou amigo de todos aqui. É, Marcos? O Marcos, esse amigo nosso que chegou aí agora, esse inglês aí, ó, você é amigo dele também? Ele também faz live. Nascer Games, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela presença. Uma ótima tarde, viu, Nascer Games? Obrigada pela sua presença, viu, Nascer Games? Seja bem-vindo. Uma ótima tarde, um bom final de semana pra você, viu, amigo? Amigo. Ó, gente, eu tô colocando a pérola aqui já, tá? Pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a florzinha já pronta, viu, gente? Tô indo... O Ramon vai conferir a notificação de todos aí, viu, gente? Deixa lá um recadinho pro Ramon visitar todos também. Um amigo fiel, vale a pena conhecer, gente. Não pode perder os amigos fiéis, viu, gente? Você faz muita amizade, os fiéis ficam no seu trabalho. Os infiéis saem, mas os fiéis ficam, viu, gente? Ramon, amigo fiel, tá sempre no meu trabalho e sempre participando. Eu garanto pra vocês, viu, gente, ó. Eu assino embaixo, um amigo fiel, Ramon. É isso aí, Marco. Seja amigo dele mesmo. Um amigo fiel tá sempre no trabalho. E se ele não for no seu trabalho, pode puxar a orelha. Tem que estar sempre participando do trabalho dos amigos aí, né, gente? Tem que ser amigos fiéis um do outro aí, sempre. Sempre passar. Às vezes não dá pra passar em todos os vídeos, né, gente? Todos os vídeos não dá pra passar, mas sempre tá passando. Sempre tá botando a presença no trabalho dos amigos. Deixando aquela mensagem pra fortalecer o trabalho dos amigos. A Nídia Silva, boa tarde. Seja bem-vinda, amiga Nídia. Seja bem-vinda sempre, viu, amiga? Uma ótima tarde pra você. Um bom final de semana. Abençoado por Deus aí. O Bruno também está aí. Jess, linda. É isso aí, gente. Só tem um probleminha, é, crochê. Que probleminha que você tem, hein? Posso saber, mocinho? Tô aqui, gente. Tô acabando a flor aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Tô encerrando aqui, ó. Tô dando... Tô tirando os barbantes que tá aqui, ó. As linhas final aqui. Já coloquei a pérola. Já tô encerrando aqui, viu, gente? Vou mostrar pra vocês já como que ficou a flor amarela. Meu nome é Marcelo. É Marcelo? Por que que tá escrito Mars... Ah, é verdade, né? Marcelo, não vou esquecer que essa cabeça de boi aí no seu... É cabeça de boi? O que que é na sua foto? Parece um bicho, assim, chifre? Ou parece um avião? Ô, meu Deus, eu tô ruim da vista, acho. Marcelo, não vou esquecer mais. Tem um outro amigo aí também, que é Fernando, que eu não esqueço o nome dele. Porque o nome do canal dele é muito difícil pra falar. Daí eu perguntei o nome dele pra me chamar de Fernando. Muito difícil de falar. Porque tem uns amigos aí que tem um nome complicado, né, gente? Não dá pra falar, né? Trecos e Tarecos também está aí, ó. Nossa amiga, viu, gente? Eu achava que era amigo, mas é amiga. Olha a flor que eu acabei de fazer, gente. Que linda. Ela ficou maravilhosa, gente. É o drone? É um drone? Eu achei que era um boi. Gente, gostaram da flor? Olha que linda, gente. Tá. 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 Veio na moto. Seja bem-vindo, Veio na moto. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Muitos coraçãozinhos pra você aqui de gratidão. Pela sua amizade, pela sua presença. Viu, Veio na moto? Seja bem-vindo sempre. Gratidão aí, ó. A presença do Veio na moto, gente. Uma ótima tarde pra você, viu, Veio na moto? Gratidão pela sua presença, pela sua amizade. Um ótimo final de semana. Fique à vontade na live, gente. Quem não conhece o Veio na moto, ainda está em tempo de conhecer, viu, gente? Bora lá. Deixa um recadinho bacana e se inscrever no trabalho do nosso amigo. O Josué também está aí. Olá. Ah, o Dales também está aí. Só no inglês. Ai, meu Deus. Esses ingleses. Marcelo. Eu já fui no seu trabalho, hein, Marcelo? Eu já fui no seu trabalho. Vou chorar. Vai chorar de emoção. Por quê, Veio na moto? Não chore, não. Pelo amor de Deus. Não chore. Pelo amor de Deus. Nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em dias difíceis. Espero todos no meu cantinho. Casinha da Lucie. Espera todos lá, viu, gente? Deixa o recadinho para ela lá. Estamos num dia difícil, gente. Não, pelo amor de Deus. Não falem chorar. Muito linda essas flores. Maravilhosa. Obrigada, Marcelo. Obrigada. Não vou esquecer. Lara, boa tarde. Seja bem-vinda, Lara. Lara, gratidão pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live, viu, Lara? Uma ótima tarde para você. Um ótimo final de semana. Abençoado por Deus aí. Fique à vontade para estar conhecendo os amigos novos. Gente, quem não conhece a Lara ainda dá tempo de conhecer, viu, gente? O Bruno também está aí. Nosso amigo inglês, que eu não consigo falar o nome dele. Não consigo falar o nome de você, meu Deus do céu. P-H-E-D, não consigo. Ban-Rito. Ana Lúcia, boa tarde. Um abraço para você. Ana Lúcia, boa tarde, amiga. Seja bem-vinda. Sinta-se abraçada. Gratidão pelo seu carinho, pela sua presença, pela sua amizade. Uma ótima tarde para você, viu, Ana Lúcia? Um ótimo final de semana abençoado por Deus aí. Deus abençoe grandemente a sua presença. Fique à vontade na live, viu, Ana Lúcia? Obrigada a todos pela presença, pelo carinho de vocês. Gratidão pela amizade de vocês. O que importa é a amizade de vocês aí, viu, gente? Participando do meu trabalho aí junto comigo. Fiz três flores aqui, gente, ó. Para pôr no meu trabalho, que já está aí no canal. Meu trabalho de jogo de cozinha, que já está aí. Essa flor amarela eu acabei de fazer. Olha que linda, gente. Amei, viu, gente? Antônio Pereira, boa tarde. Gostei muito dessa flor, ficou muito boa. Nossa, ficou muito linda essa flor, gente. Eu fico assim, abismada quando eu fico olhando para essas flores bonitas que eu fiz. Nem parece que fui eu, viu, gente? Meu Deus, foi muito linda essas flores. Ai, que linda. Ai, meu Deus. Eu acho que foi comprada. Não fui eu, não. Ai, como sou boba, né, gente? Hello, como está? Ah, gente, nosso amigo que é amigo também aí. Está falando aí, acho que é espanhol. Sonny, Sonny San Rival, seja bem-vindo. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Hello, my friends. Muitas graças. Saludo pela sua presença. Seja bem-vindo sempre. Gente, quem não conhece o Sonny aí, gente, Sonny San Rival. Bora conhecer também, gente. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe, te abençoe, José Guerreiro. Obrigada a todos pelo carinho de vocês, pela presença, viu, gente? Ai, não consigo fazer outra flor. Ai, gente, hoje não estou naqueles melhores dias. Ai, meu Deus. Bom dia, você... Zalima Brazuca, seja bem-vindo, meu amigo. Gente, Zalima aí, gratidão pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua presença. Obrigada a presença de você, viu, Zé? Fico feliz em ter você aqui, amigo. Uma ótima tarde pra você, um ótimo final de semana abençoado aí. Pra você e sua família, seu trabalho. Obrigada pela sua presença. Fico muito feliz em ter você aqui. Gente, quem não conhece o Zé Lima Brazuca, bora conhecer também. Tem um trabalho maravilhoso lá, gente. Bora conhecer. Vale a pena conhecer o Zé Lima Brazuca. Ainda dá tempo, viu, gente? 21 pessoas na live aí, só na moita. Poucos digitando. Como gostam de me assistir. Vim cortar o cabelo. Tá louco cortar o cabelo? O cabelo não. Ó. O cabelo aqui dá até pra apanhar um bigode aqui pra ficar... Chique, né, gente? Ó. Pra tampar os olhos. Nem precisa de lancinho, né, gente? Eita, que recepção boa. Mas é, as flores que eu tô fazendo pra pôr naquele jogo marrom lá que eu fiz. Aquele jogo que eu coloquei no meu trabalho aí, ó. Jogo de cozinha. Essa flor aqui eu acabei de terminar, ela. Olha. Olha essa aqui, a vermelha. Olha essa rosa, que linda. Eu vou colocar naquele trabalho meu que eu fiz aí. Que está no meu trabalho aí, gente. Eu vou colocar as flores de aplicação aí nela. Muito linda ficou essas flores. Você viu, Érica? Você gostou? Eu gostei dessa amarela. Essa amarela aqui é muito linda, gente. É uma cor muito viva, muito forte. Muito linda. É, né, Zé? Quem sabe, sabe, né? Eu aprendi, né? Quem tem vontade, aprende, né, Zé? Quem tem vontade, faz, né? Não manda. RRS Aquarismo. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada pela presença, pelo carinho. Uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Quem não conhece o RRS Aquarismo aí, gente. Bora conhecer também, gente. A Jessie Game também está aí. A Venomoto também está aí. Olha a moita aí. Vamos jogar água gelada na moita. Amei todas. Obrigada, Érica Ferreira. Obrigada, amiga. Vou pôr o passo a passo dessa flor aqui no meu trabalho aí. Tá? Ela é muito fácil de fazer. Eu gostei muito. Em 10 minutos dá pra fazer ela, viu, gente? Eu vou fazer muitas dela pra pôr no jogo, porque vai muitas flores naquele jogo de cozinha. Acho que eu já terminei. Já terminei o jogo, né? Mas falta pôr a explicação na flor. Rô, vou ficar só um pouco. Já, já vou abrir uma live. Um jogo que estou esperando. Ai, terror, Zé. Terror, né? Fazer o quê, né? Mas pode ficar à vontade, viu, Zé? Gente, bora conhecer o Zé, que ele também faz live. Eu também já vou acabar minha live, gente. Só mais um pouquinho e já vou acabar minha live. Aí todo mundo... Ah, Blucha de Blair. Legal, Blucha de Blair. Depois irei todos os cantinhos, velho, na moto. Medicina também está aí. Vou fazer um entor pra você. JR... Junior RB fica falando que fica fazendo entor pra mim, mas não fez nenhuma ainda. Marcelo faz um lacinho para cabelo com essa flor. Eu usa, vai ficar linda no seu cabelo. É, né? Imagine, né? Combinar com a minha blusa, né, gente? Rosa. O que vocês acham, gente? Ó, gente, fica chique, né? Essa aqui, ó. Ó, como destaca, amarelona. Ai, gostei. Gostei dessa. Essa aqui ficou bonita aqui, gente, ó. Dá até pra aplicar em blusa mesmo. Fica bonita mesmo. Gostei. Gostei, gente. Fica bonito. Gostei. Eu usaria com essa flor. Ficou linda. Gostei muito. Família da Estrada, seja bem-vindo. Gratidão pelo carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde, gente. Quem não conhece Família da Estrada, da Bora Conhecer também, gente. Tem um trabalho maravilhoso lá. Família da Estrada falando com a Maria. Tô com medo do jogo. Tô sozinha em casa. Ai, Zé, para. Medo de jogo. Uma mão de Zé vai ter medo de jogo. Pare com isso. Marcos fechou também, Zé Lima. Fica a cara da riqueza. Fica a cara da riqueza, né, Zé? Ah, fica assim. Araújo, você viu a flor? Que linda. Essa aqui eu fiz agora. Viu, Araújo? Olha essa rosa. Para me aplicar naquele jogo lá que eu fiz marrom. Eu gostei mais da amarela. Mais da chamativa, né, gente? Ai, meu Deus. Família da Estrada, tá aí, gente? Bora fazer amizade aí. Bacana, já pode usar. É, Marcelo? Posso usar o que você acha? Tudo bem, minha maninha? Boa tarde. Sabrina também está aí. Sabrina também. Andrade também faz uma live maravilhosa. Bora conhecer, gente. Obrigada pelo carinho e pela presença. Fique à vontade na live. Sim, vi. Vi aí. Muito linda, bonita. Era hoje, você viu? Sem enrolação. Obrigada pelo carinho e pela sua presença. Fique à vontade na live. Uma ótima tarde para você. Uma ótima semana. Fim de semana, né, gente? Fim de semana chegou para mim. Eu trabalho, né, gente? Amanhã eu trabalho o dia todo. Domingo é em casa com a família. Consegui fazer minha live de autoestima. Que derrubaram. É, Família da Estrada. Fazer o quê, né, amigo? Essas coisas acontecem aí nos YouTube. Só Deus na causa. Uma flor com outra flor. Ai, velho. Ai, fresco. Deixa um comentário, gente, para os amigos participarem do trabalho de vocês. E o gente, é crochê. Qual o seu nome? Roberta? Roberta, gente. Marcelo está aí também. O Ramon também está aí, gente. Bora fazer amizade com o Ramon aí. Amigo fiel também. Amiga, boa tarde. Vou sair o meu joinha. Obrigada, Érica Ferreira Crochê. Obrigada pelo carinho e pela sua presença, viu? Obrigada por passar aqui na live, viu? Deus abençoe grandemente. Uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Que bom, família da Estrada. Fico feliz por você. Deus abençoe grandemente, viu? Obrigada a todos vocês pela presença, viu, gente? 22 pessoas na live. Obrigada a todos pelo joinha. Que Deus retribuirá em dobro o joinha de vocês. A presença de vocês aqui no meu trabalho. Olha o Márcio Eurema no meu trabalho. Quase nem vem no meu trabalho, né, gente? Esse carinha nem lá do Japão. Essas horas estão tarde lá, né, Márcio? Essas horas são 3 horas da manhã no Japão. Fala aí novamente, Márcio. Você vai voltar já. Ai, meu Deus. A Nídia também está aí, o Bruno. É, o notebook está terrível, ó. Fala de novo aí, Márcio. Eu já coloquei você de moderador. Já pode falar aí, já tá? Ele não vai te pegar mais aí. Obrigada, viu, Márcio Eurema? Pelo carinho e pela sua presença. Seja bem-vindo sempre, viu? Ó, gratidão pela sua amizade e pela sua presença. Seja bem-vindo. Vou ficar bem longe aqui, porque o Márcio, ele fala que eu tô dentro da câmera, né, gente? Falta entrar dentro da televisão. O Márcio fala, a RR Crochê vai entrar assim na televisão. Ó, Márcio. Pegar o Márcio. Ficar bem longe. Obrigada pela sua presença, viu, Márcio? Fico muito feliz em ter você aqui no meu trabalho. Gente que não conhece o Márcio Eurema, também faz uma live top. Bora lá conhecer e deixar um recadinho pra ele também. Ele mora lá no Japão. O Marcelo também está aí. O Marcelo quer... O Marcelo, família da Estrada também. A Jessi, o Marcos Peixoto. Quer mandar um beijo pro Notibute? É, Márcio. O Ramon também está aí. O Antônio Pereira, o Bruno Mirante, o Marcelo novamente. A Nubis Game, Vânia Matos, também está aí. Gratidão pelo carinho, amiga. Pela sua presença. A Jessi Game, Dicas da Fazenda, com o Ana, também está aí. Gratidão pelo carinho e pela presença. Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Sem enrolação também está aí. Bem estar aqui com você, meus amigos. É, muito bom. Sem enrolação, muito bom, amigo. O Bruno também está aí falando. A Nubis, Nubis Game. Uhul! Tô lavando. Ai, que delícia a manga com sal, Nubis. Você só sanhas, não briga, mulher? Márcio também está aí falando com o Antônio. Fala, cachorrão. A Jessi também. É, falta 100 likes. Falta um pouquinho pra 100, gente. Júnior também. Se tem homenagem a RR Crochê, já fiz. Se eu só entro. Vou lá depois, então, ver, tá? Tá, Júnior RB? Vou lá ver depois, viu? Se você fez mesmo, tá? Hum. Promessa é dívida, hein? Manga com sal, tem alguém grávida aí? Não, mas manga com sal é maravilhoso. Não precisa estar grávida pra tipo a manga com sal, não, gente. Manga com sal, manga mais verde, assim, aquela durinha. Corta, aí ela faz saladinha de manga com sal, assim. Um vinagre. Nossa, é muito bom. A Jessi é uma, é um amor de pessoa. É, a Jessi, conheci ela ontem, ela já ficou na minha live ontem o tempo todo. Hoje também está aí, ó. Nossa amiga fiel, maravilhosa aí também, gente. Família da Estrada também está aí. Ramon também. Né, Jessi? Ai, que fofura. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Fazem amizade, viu, gente? 23 pessoas na live. Obrigada a todos pelo joinha. 106 joinha. Obrigada, gente. Vou esperar completar duas horas pra me terminar minha live, viu, gente? Falta 15 minutos. Nubis, você é incrível. Ai, Bruno, ó. Bruno Mirante. Nubis, você é incrível. Uhul! Cadê o Pai Eterno? Cadê o Pai Eterno? Terminei a flor amarela, viu, Nubis? Terminei, ó. Fiel, gente. É um merda. É, eu patrocino tudo mundo aí já, gente. Já vou fazer propaganda aí, ó. Quem vai me patrocinar, gente? Também estou precisando. Estou precisando do patrocínio de barbante também, ó. Ai, bem que iria bem um patrocínio de barbante, viu, gente? Nossa. Vem que algum barbanteiro aí, ó. Cadê o Mercearia Marinho? Pra me patrocinar. Encheu de barbantes lindos, colorido, mesclado. Ai, como eu amo comprar. Né, Maria? TLS. Antônio Pereira. Tdei mais oito joinha. Obrigada, Marcos. Obrigada pelo carinho, pela presença. Obrigada pelo joinha. Canal Combi na Rua também está aí, gente. Bora fazer amizade. Bora aí conhecer também. Canal Combi na Rua. Amiga fiel que está aí sempre no meu trabalho. Amei essa flor. Olha, Nubes. Vou sair assim na rua. Que chique. Carroça melhor. Pra combinar com a brusa. Ó. Põe uma tiarinha assim, ó. Faz uma tiarinha. Quero dar presente de barbante. Nós ama mesmo. Obrigada, Nubes. Quem quiser presentear com barbante, nós já manda a caixa postal, gente. Amiga, depois do tapete, vai fazer o que sobre isso? Sobre isso, Corochinha. Então, aquele jogo de... Eu terminei aquele jogo de tapete lá. A última passadeira ficou enorme, gente. Ficou 1,60m. E eu vou fazer essas aplicações nele e já vou terminar. Eu estou com um trilho pra fazer. Um trilho de mesa pra fazer. Mas só que a minha cliente quer que eu faça pra ela colocar em cima da geladeira. Com flor do lado. Fazer um trilho roxo. Ela gosta muito do roxo, viu, gente? Aquele roxo bem forte. Roxo, ó. Um roxo... Um roxo assim, dessa cor aqui, ó. Um roxo bem forte. Isso aqui é uma florzinha que está aqui jogada. Um roxo bem forte. Ela quer que eu faça o trilho pra pôr em cima da geladeira com flor do lado. E tem um... Um porta guardanapo pra mim fazer também com essa flor aqui. É as encomendas que eu tô, gente. Depois eu não sei o que eu vou fazer. Depois Deus vai preparar. Seu trabalho é muito lindo. Obrigada, Marcelo. Amiga, depois do tapete... Eu vou pôr essas flores de aplicação. Vai borboleta também, né? Eu já vou mostrar ele pronto. Vou postar o passo a passo dessas flores aqui no meu trabalho também. Eu gostei muito de fazer esse passo a passo. Porque essa flor aqui, ela é rasteirinha, gente. Ela não fica... Ela não fica muito alta no tapete pra tropeçar. Daí eu vou fazer o passo a passo pras amigas que quiserem fazer. Dá pra aplicar em trilho de mesa, em capa de fogão, de bojão. Qualquer trabalho fica linda essa flor, né, gente? Maravilhosa. Três camadas. Três camadas. E ela fica muito linda. Muito fácil. Em 10, 15 minutos faz ela. E vou passar o passo a passo dela. Vou fazer o trilho de mesa que é pra... A passadeira, trilho de mesa pra colocar em cima da geladeira da minha cliente. Que ela quer em roxo. E vou fazer o porta guardanapo com esse daqui também. Pra uma cliente. Depois a Deus pertence, né, gente? Se Deus mandar mais cliente aí pra nós, algum pedido. Eu tô, gente, também com um pedido. Ai, gente, pra me fazer um miguiume. Eu nunca fiz na minha vida. Viu, Maria? Miguiume de uma coruja. Uma coruja bola. Assim, ó. Eu vou ter que fazer pra uma amiga aí que ela encomendou. Eu nunca fiz. Todo mundo é moderador. Quer ser moderador também, Marcelo? Então, eu vou ter que fazer essa coruja de miguiume. Mas só que... Eu não sei, gente. Vai ter que ser linha diferente. E agulha diferente. Viu, Maria? TLS. Já trabalhou? Já fez miguiume? Aqueles bonequinhos? Eu vou ter que fazer uma coruja. Coruja assim, mais ou menos. Coruja bola. Já tá de smurf, Marcelo. Fresco. Um miguiume de coruja. Então, eu vou ter que fazer pra minha cliente. Eu vou ter que comprar a linha e o barbante diferente. Eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez também. Eu também tô com esse aí pra fazer. Essa encomenda. E eu vou ter que... E é a primeira vez que eu vou mandar pra longe, viu, gente? Essa coruja. Pra coruja mística. Quem conhece a coruja mística? Ela também faz live. Com certeza. É, todo mundo é moderador, né, Marcelo? Os moderadores estão convidados todo dia pra estar na minha live. Hum. Ai, se não vir um moderador. Tô só na escuta. Dá pra fazer crochê com linha de pé. Linha de pé. De pé. É uma escala. Imagina, Márcio, fazer crochê com linha de pé. Olha, Márcio, as flores aqui. Que linda. Essa eu fiz agora. Olha que linda essa rosa. Olha, Márcio. Olha essa mesclada vermelha aqui. Mais claro e mais escuro. Que linda. Então, gente. Isso aqui eu vou postar no meu trabalho. O Antônio Pereira tá com vídeo novo, gente. Bora comentar no trabalho dele lá também. Jessi Game já foi, amiga. Ela já foi? A Jessi Game já foi, amiga. Bonita mesmo as flores também. É, gente. Amiga, eu sei fazer, amiga. Boneco, eu fiz uma tartaruga um dia desse. Ai, eu tenho que fazer. Eu vou ter que ver a agulha que faz esse miguíume. Eu vou ter que ver a linha que faz. Pra mim poder fazer, gente. Vai ser uma nova aí expectativa. Vai ser aí um novo... Ai. Uma nova experiência, né, gente? Mas como? Você consegue? Mas Deus é maravilhoso. Deus nos dá sabedoria, né, gente? Pra isso mesmo, né, gente? Deus nos dá sabedoria pra gente estar aí a cada dia fazendo uma coisa nova. Uma experiência nova. A gente faz as coisas. Depois parece que nem a gente que fez. Tão lindo que fica. Fica maravilhoso, gente. Maravilhoso. Nem parece que foi a gente que fez. Tão lindo que fica. Sabe usar como... Nunca fiz crochê com gráfico. Já viu os gráficos? RR, ficaste sem palavra pro comentário do Márcio. É, vê se pode, Antônio Pereira. Vê se pode, esse Márcio. Esse Márcio aí é terrível. Ó. Ó o Márcio. É, eu nunca fiz por gráfico, tapete, nada. Eu sempre fiz pela videoaula aí do YouTube. Poxa, amiga, seria bom cuidar. Então, nunca tentei fazer por gráfico. Ai, eu tenho que pegar pra fazer. Por gráfico dá pra pegar qualquer... Qualquer coisa dá pra fazer por gráfico, né, Maria? Daí, mas... Eu tenho que pegar alguma coisa pra fazer por gráfico pra me aprender também. Três flores. É, três flores, né? Abraço, boa tarde. A Lara tá aí também. Obrigada a todos pelo carinho de vocês. Gente, tô aqui, amiga. Obrigada, viu, Nídia Silva? Obrigada pelo carinho, pela sua presença, viu? Gratidão, amizade de vocês. Obrigada a todos vocês aí pela presença. Pelo carinho. Fico feliz em ter vocês aqui comigo, gente. Vocês são maravilhosos mesmo, viu? Eu nem ia abrir live hoje. Hoje, o dia hoje tá meio difícil, meio complicado. Mas nada que Deus não faça a passar o dia complicado em dias bons, né, gente? Quatro flores, é, né, Márcio? Minha vida de simes. Obrigada pelo carinho, pela presença. Seja bem-vinda, Nubis Game, gatona. A Vânia também está aí. Delícia! Mundo de simes aí, gente. Delícia! Quem não conhece o mundo de simes aí, bora conhecer também, gente. Nossa amiga aí, maravilhosa. Também fiel, que está sempre nos trabalhos aí dos amigos. É, né, gente? A gente tem que se virar, né, gente? Não ficar sem trabalhar não dá, né? Já vou encerrar a live. Daqui oito minutinhos eu já vou encerrar a live, gente. Esperar dar duas horas de live pra eu encerrar a minha live. A Cibalena está na live. Quem? Quem quer Cibalena? Quem, Márcio, quer Cibalena? Olha aqui, gente. Meu ladinho. Minha companheira. Tá contando... Não, não tô, gente, contando um minuto. É que faz duas horas, já vai fazer duas... Já vai fazer duas horas que eu tô em live, né, gente? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, viu, gente? Amanhã é dia de eu trabalhar fora. Eu trabalho em casa de família, no sábado, o dia todo. Eu entro às oito e meia, nove horas. Eu só saio às seis e meia da tarde. Então, é um dia que fica muito corrido pra mim, né, gente? Eu não consigo quase entrar no YouTube no dia de sábado. Se eu entro, eu entro correndo. E saio. Eu entro mais... No dia de sábado é mais pra dar um joinha, viu, gente? Porque não dá pra mim... Se vocês veem alguma live no dia de sábado... Eu não posso ficar nas lives. Eu tenho que dar um joinha e sair rapidinho, porque eu tô no trabalho. É, gente? Você viu? Olha aqui, gente. A sapeca. Ó. Tá aqui do ladinho aqui, viu, gente? Né, abelhinha? Abelhinha. Abelhinha, gente. Pode ficar mais na live. Eu deixo. É, gente. Val Teleste. Obrigada pelo carinho e pela presença, viu, Val? Gratidão pelo seu carinho e pela sua presença. Uma ótima tarde. Um ótimo final de semana. Quem não conhece a Val Teleste, gente, bora conhecer também a nossa amiga aí. Maravilhosa. Tem um trabalho maravilhoso, viu, gente? A Val, deixa um recadinho pra ela lá, que ela retorna a todos também. Já vou acabar aqui. O que que você tá? Não sei. Tá mexendo aqui? Já vou acabar já live. Seja bem-vinda sempre, viu, Val? Eu trabalho no sábado fora. Ó, Val, a flor que eu fiz, ó. Que eu terminei essa flor, ó. Essas flores aqui eu vou colocar no meu trabalho que eu fiz marrom aí, viu, Val? Ó que lindas. Flor de aplicação. Eu tô fazendo uma outra aqui. Tô fazendo uma outra aqui com esta linha agora. Eu sempre mostro meus trabalhos. O marido já tá mandando desligar. Não, é meu filho que quer mexer no PC. Ele quer fazer um trabalho. Ele quer fazer um trabalho aqui no PC. No videogame, no PC aqui. Daí eu vou ter que sair, né, gente? Ele vai ter que fazer trabalho de escola. Faz duas horas já que eu tô em live. Dezoito pessoas na live. Obrigada a todos vocês. Obrigada pelo joinha, viu, gente? 111 joinha. Obrigada aí de coração a todos vocês. É trabalho sim, Márcio. Amiga, avisa aí. A Valter Leste, gente, ó. Se inscreve lá no trabalho dela lá. Toca o sininho. Deixa uma mensagem. Muito importante eu tocar o sininho, porque ela tem live 4 horas da tarde, gente. 16 horas. Ela tem live. Daí vocês vão todos lá na live participar do trabalho dela, viu, gente? A Valter Leste aí. Às 16 horas é live dela. O Ramon tá aí de olho também. Bora fazer amizade com o Ramon também. Ele tem uma meta também a seguir. Muito boa. Live animada. Gostou da live, Gesseniel? Você gostou da live, amigo? Obrigada, viu? Obrigada aí pelo carinho de vocês. Obrigada pela presença. A Valter Leste vai fazer live 16 horas, gente. Quem for amigo dela, bora todos participar. Toca o sininho. O que quer? É, toca o sininho, gente. Toca o sininho das lives dos amigos aí, do trabalho dos amigos. Se inscreve. Deixa aquela mensagem bacana pros amigos verem que você tá participando do trabalho. É muito importante. Dá o joinha aqui pro YouTube recomendar o trabalho dos amigos. Sininho é muito importante pra chegar a notificação do trabalho dos amigos e das lives, dos trabalhos top dos amigos. Rafael também está aí. 18 pessoas na live. Obrigada. Hoje bateu 38 pessoas na minha live. Obrigada, gente. De coração a todos vocês pelo carinho, pela presença. Já você bate, né, Marcos? Já você chega um carro. Graças a Deus, né, amigo? Todos aí com meta a seguir. Belém, Belém. Marcio, obrigada pela sua presença, viu, amigo? Seja bem-vindo sempre. Rafael Ribeiro, obrigada pelo carinho, pela presença. Gratidão pela amizade. Marcelo também, obrigada pelo carinho, pela presença. Ramon Silva, Marcos Peixoto. Gesseniel também, a Volta e Leste. Obrigada a todos pelo carinho, pela presença. A Tata Vlogs, obrigada pelo carinho, pela presença. Seja bem-vindo sempre. Gostei da live. Veio na moto, obrigada pelo carinho, pela presença. A Tata Vlogs também está aí, gente. Obrigada a todos pelo joinha que vocês deixaram. Deus retribuirá em dobro, ouviu, joinha, a presença de vocês. É o meu filho que apagou sem querer a luz aqui. Eu fiquei no escuro. Eu vou... Eu vou manter alguém. Queria que fosse hoje, amanhã, o meu objetivo. Logo, você consegue, viu, Marcos? Participa das lives, trabalha também, você consegue. Amiga, vou indo nessa. Obrigada, Bonumirante. Eu também já vou encerrar minha live. A Tati Vlogs também. Obrigada pelo carinho, pela presença. Obrigada, gente, a todos pelo carinho. 19 pessoas na live. Gente, eu vou ter que fechar minha live, tá, gente? Eu vou ter que encerrar porque meu filho vai fazer trabalho. Eu vou continuar com as minhas flores do crochê também. Obrigada, Ramon Silva. Um ótimo trabalho pra você. Um ótimo final de semana. Deixa a recada pros amigos lá, que os amigos vão retornar todos, viu, gente? Segunda-feira, gente, uma hora, eu tô em live de novo. Estão todos convidados pra segunda-feira, 13 horas. Eu tô em live de novo, viu, gente? Obrigada aí pela presença. Volte sempre pro meu trabalho aí, viu, gente? Marcelo, ele vai trabalhar. Vai fazer trabalho aqui no meu PC aqui, tá? Mas segunda-feira, uma hora da tarde, eu tô em live de novo, tá? Daí você volta, tá, Marcelo? Depois eu vou lá no seu trabalho, viu, Marcelo? Obrigada pela sua presença, pelo seu carinho. Tem um monte de amigo em live aí. Bora lá ajudar os amigos. Eu tenho a playlist no meu trabalho aí, viu, gente? Fique de olho na minha playlist aí. Se tiver vídeo de vocês aí que eu curti, que eu dei joinha, que eu participei. Se não tiver, vocês podem estar cobrando, viu, gente? Obrigada de coração aí a presença de vocês, o carinho. Deus abençoe grandemente, viu, gente? Até mais, viu, gente? Deus abençoe. A paz de Deus no coração. Fiquem todos com Deus. Obrigada. Trabalha na segunda, Marcelo? Ah, mas hoje você tá aqui. Mas participe aí do meu trabalho sempre, tá? Deixa sempre mensagem no meu trabalho. Participa das lives. Eu tô sempre nas lives aí. Eu vou lá depois, Antônio, no seu trabalho também, tá? Trabalho do Marcos também. Vou no trabalho de todos vocês depois. Se eu não for, pode estar cobrando no meu vídeo aí, viu, gente? Obrigada a vocês pela presença, viu? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada de coração a sua presença, viu, amigo? Fiquei feliz em ter você aqui comigo. Obrigada, Bruno Mirante. Obrigada sempre, viu, gente? Marcelo, se você não vim na minha live, você estiver trabalhando, a hora que você chegar do trabalho, você comenta na minha live aí, tá? Dá um joinha pra mim. E comenta na minha live pra mim ver que você tá participando do meu trabalho, tá bom? Fazer o quê? O jeito é ser despedido. Gente, quem quiser me seguir lá no Instagram... Quem quiser me seguir lá no Instagram, o mesmo nome do meu canal e a mesma foto, viu, gente? Se quiserem me seguir lá, fiquem à vontade, tá, gente? Meus trabalhos estão todos postados lá. Obrigada a todos pelo joinha, pela presença. Deus abençoe grandemente. Até mais, viu, gente? Deus abençoe a paz no coração. Fui, gente. Fui, fui. Fui. Fui.